Estamos com mais um podcast de resenha de supermercado, o maior podcast de donos de supermercados do Brasil e o tema que vamos trazer hoje aqui é muito importante, os 7 indicadores que todo dono de supermercado tem que ver todos os dias, é aquilo lá, o dono de supermercado acordou lá no seu travesseiro, na sua cama, o que ele tem que olhar, o que ele tem que analisar, do que aconteceu no dia anterior do supermercado dele e do que está acontecendo do mês inteiro, da semana, que números ele tem que olhar para fazer a gestão do supermercado dele e para me ajudar nesse podcast, eu trouxe dois convidados especiais, que um é o Beto da Intersolid, um dos diretores da Intersolid que fala com o dono de supermercado todos os dias, que inclusive é o nosso RP de gestão, nosso sistema, seja software, seja como você fala, que está aqui com a gente, já lida com o supermercado e lida ajudando o dono de supermercado a fazer uma gestão melhor através de números, por isso que eu trouxe eles aqui, para me ajudar nesse tema, tinha que trazer alguém que entendesse de gestão e de sistema, certo Beto? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está nos ouvindo, muito obrigado por mais esse convite, é isso Tiago, viemos aí, eu e o Rodrigo Tsumura, muitos anos de gestão supermercadista, falar um pouquinho mais sobre esses pontos que a gente enxerga, assim como você, como quem está nos assistindo, que a pessoa que levantou da cama, tem seu supermercado para gerir, não pode deixar faltar em realizar análise, aquilo que é essencial, o supra-sumo da informação extraída de um bom sistema. Certo, muito bom Beto, e eu estou também com o Rodrigo Tsumura aqui, ele cuida da parte de gestão de atendimento ao cliente da InterSolid, então ele fala com o dono do supermercado, entende as dificuldades, tenta melhorar a vida a cada dia dos clientes que já estão dentro da InterSolid, e se você não está, você está perdendo a oportunidade de fazer uma gestão muito melhor e ganhar dinheiro de fato com o supermercado, que você vai ter a gestão dos números, Rodrigão, se apresenta aí, pode olhar para aquela câmera ali. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o nosso querido amigo Beto, eu sou o Rodrigo Tsumura, respondo por toda a gestão de atendimento hoje do nosso RP, do InterSolid, e vamos bater um papo muito legal aqui falando de gestão no varejo e citando os principais pontos que o supermercadista precisa realmente tomar cuidado e analisar todos os dias para que realmente tenha uma gestão eficiente e no final do dia, do mês e do ano consiga realmente ter a margem que ele deseja. Legal, Rodrigo. Eu separei aqui sete principais indicadores. Vamos tentar, porque é muito assunto que tem aqui, vamos tentar falar em duas horas de podcast, tá? Duas horas. vendas, curva ABC, número de clientes ou número de cupons, eu gosto de falar número de cupons, que são quantos clientes passaram na loja no dia anterior, precificação em margem, estoque, sua cobertura de estoque, consequentemente compras e consequentemente rupturas, DREs, que é se o negócio está dando lucro ou não e o controle das suas despesas e fluxo de caixa, porque às vezes o supermercado pode estar no lucro, mas ele pode não ter liquidez e não estar gerando caixa, são duas coisas diferentes. Então, para mim, esses sete principais indicadores devem ser analisados. Tem vários outros, tem faturamento metro quadrado, faturamento profissionário, então tem várias outras linhas, mas isso aqui para mim é o principal, certo? Então, vamos começar pelo primeiro, que é o que todo mundo olha, todo o supermercado olha, é claro que é faturamento, porque todo negócio começa por vendas, sem vendas nem existe um negócio, sem cliente não existe um negócio e é uma briga feroz de faturamento, porque quanto mais você fatura de forma saudável, mais dilui o seu custo e consequentemente se torna em lucro, que é a razão de existência de todo e qualquer negócio, que é gerar lucro. Então, beleza, vamos lá, eu como dono do supermercado também, e também como já gerir uma grande rede de mais de 50 lojas, quando acordava de fato, a primeira informação que eu quero saber é quanto faturou ontem. E aí tem várias formas de ver, tem gente que tem um app no celular que já vê, tem gente que está um pouco mais atrás, alguém lá faz o filtro no sistema, na RP e manda para você por WhatsApp, tem várias formas de você ter essa informação logo de cara. E aí tem uns que tem a meta, por exemplo, você pode ter aquela meta diária e a meta acumulada de quanto está dando de venda até um determinado dia. Por exemplo, hoje é dia 12 de abril. Quanto está a sua meta até o dia 12 de abril? Você tem a sua meta do mês desenhada e você tem a sua meta dia a dia para você saber se você está dentro ou não do esperado? Sim ou não? Esse é o número que você tem que ter. Então você pode desenhar uma meta mensal, depois você desenha uma meta diária e você verifica se o acumulado até dia 12 está de ok com o que você planejou, certo? Então esse é o primeiro olhar quando eu acordo, é olhar o faturamento de forma macro para ver se está de acordo com a minha meta de venda, certo Beto? Certo, certíssimo. E eu acho difícil a gente conseguir manter sete indicadores apenas. Porque você falando sobre todas essas análises, a gente começa a enxergar, olhar para cada detalhe que uma meta vai te trazer, para cada detalhe, ok, eu tenho uma meta de X% de faturamento semana, dia, mês, X% de rentabilidade, que é um outro ponto que a gente vai falar aqui. Mas isso macro, isso loja. Mas e se eu não alcancei essa meta? Dependeu do quê? Dependeu de qual seção, qual grupo, qual subgrupo? Para onde eu vou olhar? Onde eu vou me aprofundar? Então, subanálises dentro de um faturamento, subanálises dentro de uma rentabilidade, vão existir. E para cada subanálise dessa, eu começo a ter um outro indicador. Então, como eu estava comentando, às vezes é difícil a gente conseguir se manter aqui em sete. Talvez a gente fale aqui muito além desse sete. São sete balizadores principais. Só que disso, eu vou destrinchando, a gente tem que ter um norte. A gente tem que partir de um ponto de partida. Parece até óbvio. Mas é engraçado, você conversa com muitos supermercadistas, a gente também, e é engraçado até, é triste muitas vezes, a gente que vem do segmento, a gente que está querendo trazer gestão, performance, rentabilidade. Nós também somos supermercadistas, eu não canso de dizer isso. O Gilson, um dos sócios fundadores, tem supermercado. O Fernando também vem de família de supermercadista. A gente se sensibiliza em falar com supermercadistas que não têm informação nenhuma, não têm número nenhum. Ou se tem, não aproveita. Se tem, não acompanha. Então, você olhar, por exemplo, para um faturamento seu diário e não ir um pouco mais a fundo, não vai fazer com que você trace uma estratégia para você aumentá-lo ainda mais. Então, quando eu olho para faturamento, eu preciso começar a olhar também para outras vertentes, para outras ramificações. E aí, é o que é legal, eu começar, vamos dizer assim, de um ponto de partida, abrir meu horizonte, abrir minha cabeça para começar, então, a entender o porquê eu estou ou não performando. Se eu estou performando onde eu posso ainda mais melhorar e, se não estou performando, o que eu preciso fazer para, então, ter o resultado que eu estou almejando? Beto, total sentido, aqui nós falamos do faturamento de forma macro, porque depois é o seguinte, gente, você tem a análise macro, que é o faturamento total. Se você é uma rede, você olha o total. Depois, você falou sobre grupos, setor ou categoria, e ainda depois tem por loja. Qual loja está performando, qual não está, porque quando você tem um grupo de redes, na medida que você vira rede, fica mais desafiador, porque é mais difícil você ter a gestão de pessoas, você tem mais concorrência para se lidar, então você perde força, diferente do cara que tem uma loja só. O cara que tem uma loja só é energia total nessa loja. Quando você tem um grupo de lojas, 15 lojas, que nem, já passou gente podcast que 16 lojas, 17 lojas, você analisa macro, você analisa loja a loja, depois você analisa categoria, nível A, que são as principais, que são açougue, não, você pode começar por perecíveis, mercearia básica, mercearia salgada, mercearia doce, matinais, limpeza, perfumaria, hot fruit. Depois você desce dentro de perecíveis, hot fruit está dentro, açougue está dentro, dentro de açougue, bovino, ave, porco, suíno, e assim vai. É uma imensa análise que sem uma boa gestão de informação, de dados, você não consegue fazer. E aí você vai vendo, pô, bati a meta de faturamento da rede? Bati. Bati a meta de não bati, qual loja não bateu? Pô, se você tem 15 lojas, loja 12, loja 11, loja 9 não bateu. Vai para essas lojas e analisa, qual categoria não bateu? Aí você vai afundilando. Tá, bateu o número de... Essas lojas bateram a participação de número de clientes no dia anterior? Sim ou não? Tem meta de número de cupons? Sim ou não? Cara, e sem um bom RP, você não faz isso. E você viu que legal? Da análise da venda, aquilo que eu comentei, você vai destrinchando, você já começou a citar outros pontos que a gente, que você falou no início aqui, que iríamos abordar. Já falou sobre estoque, já falou sobre o número de clientes. Ou seja, para você fazer uma análise, é natural que os outros pontos dos sete principais que nós citamos, comecem a ser trazidos. Por isso que eu comentei que é difícil a gente parar no sete hoje. Um outro ponto que o pessoal às vezes confunde, é que o fato de eu aumentar o meu faturamento, ou seja, de eu estar faturando muito, significa que eu estou tendo lucro, ou que eu estou realmente ganhando dinheiro. Aumentar faturamento, se nós formos analisar grosso modo, não é difícil. Se você abaixar o preço de venda e colocar muito mais barato do que o seu concorrente, você vai aumentar o volume de venda, você vai aumentar faturamento. Só que quando você for analisar no final, você realmente não vai conseguir performar a questão de margem. Ou seja, você no final das contas aumenta o faturamento, mas não tem lucro. Ou seja, realmente é um jogo dos pratos onde eu preciso equilibrar todos para que no final realmente eu tenha um resultado satisfatório. Exato. Foi bom você tocar nesse assunto. A gente até comenta, hoje nós somos a única empresa com estratégia de pricing embarcada dentro da ferramenta, de acordo com os parâmetros da IT-Carning. Muito se fala, às vezes, o pessoal querendo surfar também nessa onda de pricing, fala sobre ter um pricing dentro do sistema, mas é uma simples precificação. Não faz jus, realmente é uma estratégia. E quando nós participamos durante seis meses com a IT, aqui na capital de São Paulo, inclusive foi dentro da APAS isso, nós vimos dentro de todo o conteúdo o cruzamento entre venda e faturamento. Isso que o Rodrigo falou faz total sentido. A gente já teve, vamos assim, contato de imigração de sistema, tirando uma outra ferramenta e colocando nossa ferramenta, onde a gente enxergou, até era uma dor do cliente, que ele tinha, por um período, aumentado muito a venda dele, justamente por ter sacrificado demasiadamente a margem. E ele estava sem lastro financeiro, vamos dizer assim, sem o fluxo de caixa que você chegou a comentar. Entrava dinheiro? Entrava, mas era para pagar as contas, não sobrava, entendeu? Então, fazer uma venda não significa ter saúde. Não, não significa. E a gente, eu estava falando do cruzamento entre faturamento e rentabilidade. Dentro da estratégia, no gráfico, é legal você conseguir chegar no ponto de interseção. É uma queda até do volume com o aumento de rentabilidade. Isso é um jogo cirúrgico. Eu consegui, muitas vezes, ter menos trabalho, vamos assim dizer, uma logística menor, maximizando rentabilidade. Isso é o sonho. Você conseguir aumentar a rentabilidade com menos esforço. Porque eu vender, vamos assim, promocionar, fazer toda uma logística de reposição, seja ela de gôndola ou até mesmo de estoque, numa volumetria muito grande, isso tudo não só custa, como dar trabalho. E dar trabalho sem resultado não faz sentido. Exatamente. E tem um ponto que me chama a atenção, que é o seguinte. Eu sempre falo, olhe para os grandes, que eles já têm uma base, um ecossistema de inteligência gigantesca, que ele pode economizar, fazer o pequeno economizar esforço. Perfeito. Não onde eu vou chegar, sobre o vender, o dar lucro ou não. Observe que, nos últimos meses, o Carrefour fechou centenas de lojas em Minas Gerais e o dia agora está tirando a operação do país. Ou seja, que entra nisso que você falou, se não der a linha onde dá rentabilidade, esquece. E eu admiro o grande, que o grande não tem muita vaidade, não. Ele já não está dando lucro, fecha o negócio e vamos embora. Assim como o Walmart já fez alguns anos atrás. É o que você falou, principalmente no nosso meio, no ramo do varejo e principalmente do supermercado, as grandes redes e os supermercadistas que realmente pensam na expansão, eles precisam aumentar o faturamento, porque isso, consequentemente, pode aumentar a sua margem. E a ideia de você abrir várias lojas é porque você consegue manter a sua despesa no mesmo padrão, porque você centraliza a compra, você centraliza seu financeiro, você centraliza toda a operação e você consegue ganhar volume, consequentemente negociar melhor a sua compra e isso reflete realmente em você. Adquirir novas lojas em pontos estratégicos para que você consiga aumentar o seu faturamento de forma saudável. Só como você comentou, Tiago, as grandes redes, elas não têm vaidade de falar que saiu de 10 lojas para 8. Por quê? Porque ela está realmente analisando o número frio. Ela precisa verificar e a empresa, como você mencionou também no início, as empresas foram feitas para darem lucro. Se ela não está dando lucro, eu fecho, eu tento criar uma estratégia para que ela se recupere, caso ela não se recupere, eu vou lá e fecho as lojas. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Se a gestão ali naquele setor ou naquela região de onde está aquela loja não está sendo o suficiente para que ela se mantenha, eu fecho e tento me organizar aqui para que realmente eu consiga continuar comprando bem, vendendo bem, tendo fluxo de caixa e uma margem saudável para que eu consiga dar continuidade da empresa. Mas tem um ponto até, meu saudoso pai, eu falo isso com muita frequência, já dizia e eu trago isso para a minha vida, que ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender e nem tão burro que não tenha nada a ensinar. Apesar de nós termos um grande aprendizado com o grande, eu acho que o pequeno tem uma velocidade de mudança e uma velocidade de experimentação muito maior do que o grande. Então, é muito mais fácil eu testar novas possibilidades, mudanças de mix de loja dentro de um pequeno do que em um grande. Então, o pequeno tem diversos benefícios, inclusive, a nível de gestão. E o pequeno tende a ter uma ligação muito maior emocional com o seu próprio cliente do que o grande. Por mais que o grande invista milhões em marketing com isso, ele não tem o que o pequeno tem daquela proximidade, de conhecer a pessoa pelo nome, de conversar com ela, ver o que ela precisa, se está faltando alguma coisa, de mandar entregar um pouco mais tarde na casa daquela senhora, se ela não encontrou naquele momento na loja dele. Então, eu acho que o pequeno tem diversos pontos, vamos dizer assim, a serem trabalhados e ter sucesso de uma forma mais rápida do que o grande até. Sim, tanto é que o grande também quer morder essa fatia. Por exemplo, vamos falar dos maiores grupos do Brasil. Você pega Carrefour e você pega o GPA. O Carrefour, o Carrefour Express, são lojas de vizinhança, de pequeno porte. O Pão de Açúcar criou o Pão de Açúcar Minuto. E o Oxxo, que vem do México, está torando loja por aí com esse modelo de loja de vizinhança, com o mix reduzido, com um custo muito baixo, porque tem poucos funcionários. E vende ali a praticidade, o pessoal que vai ali. Eles não têm o atendimento, que você fala do tete-a-tete que o pequeno, o dono de mercado tradicional tem, mas eles querem pelo menos a parte logística da coisa, que é estar na vizinhança. Você citou o Carrefour, o Carrefour criou um modelo de franquia, que é o Carrefour Express. Ou seja, quem tem um dinheiro para investir, eles entregam um negócio em um bairro e aí faz toda uma análise no modelo de franquia, para que realmente a pessoa vá lá e faça a instalação daquele ponto comercial, porque ele quer realmente estar no bairro. Eles viram que realmente hoje, como o Beto mencionou do pequeno, não é só hoje preço. Hoje o nosso consumidor está exigente. Ele não quer simplesmente encontrar um produto que é mais barato. Lógico que isso é importante ainda. É importante, eu preciso ter um preço justo e aceitável e competitivo. Mas o cliente quer a experiência. Então, dentro do que o Tiago fala muito, da questão do hortifrute, de eu ter produtos de qualidade, de eu agregar valor, muitas vezes eu consigo colocar um preço acima do meu concorrente porque eu tenho um produto de qualidade. Eu sei que ele vai durar mais, eu sei que ele é mais bonito, eu sei que ele vem, de repente, orgânico. Então, assim, vale muito a experiência para o cliente hoje. E nós sabemos que, se você partir para os perecíveis, que é onde realmente eu consigo agregar valor, que aí é o que o Tiago falou, é o açougue, é o hortifrute, eu consigo trabalhar isso muito bem e trazer uma experiência para o cliente com produto de qualidade e margem agregada, que vai, no final das contas, me dar o lucro que eu quero. E esse ponto é muito legal pelo seguinte, quando a gente está falando de faturamento, de acordar de manhã e ver faturamento, e no começo eu citei de você destrinchar um pouco mais essa análise e começar a olhar seção grupo, subgrupo e vir descendo a escadinha, porque, muitas vezes, a gente olha e atingiu um faturamento. Só que você fala bastante, você tem uma sessão com sucesso muito grande dentro da tua loja, que é a do Agranel, e isso pode estar puxando a tua loja para um faturamento para cima, fazendo com que você bata uma determinada meta. Mas, às vezes, uma higiene limpeza, um açougue, uma outra área está deficitária. E, se eu olhar simplesmente a forma macro, eu não consigo enxergar esses pormenores, esses detalhes. E tem muita oportunidade, você não está vendo, você está perdendo. Perfeito, perfeito. E oportunidade, você entende bastante, porque você tem quantas empresas dentro do seu supermercado. O negócio dentro do negócio. É pizza, hambúrguer. Os dois grandes carro-chefe ainda é a pizzaria e os produtos naturais na Agranel. Esses dois furou a bolha de faturamento. A parada é o seguinte, o que você falou tem total sentido, isso não pode maquiar o ruim resultado de uma outra subcategoria. Ótimo. E aí, onde entra... Agora, vamos lá, vamos identificar cenários. Tiago, estou abaixo da meta que nós determinamos. Ou, às vezes, ou essa meta é uma meta ousada de crescimento, ou é a meta daquilo, cara, eu estou aqui já há meses, eu não posso cair. Quando você começa a retrair, você começa a se preocupar. Aí você começa a pensar, pô, será que é a economia do país? Será que é um concorrente que está me roubando o cliente? Qual é o motivo? Cara, isso tira o sono do dono do supermercado. Ele começar a perder faturamento é algo que traz angústia para o dono do supermercado. E vou te falar uma coisa. Esses primeiros meses de 2024, eu recebo muito relato de queda de faturamento, de queda de consumo generalizado de supermercado. E aí pode ser um conjunto de fatores. O lance de nós criarmos categorias diferenciadas é o lance que é o seguinte, eu fui colocando pilares onde eu sei que nenhum concorrente de supermercado vai me afetar. Então, ou seja, no Agranel, aqui não cai, deixa aqui, está garantido. Jogo ganho, na pizzaria jogo ganho, aonde que eu tenho concorrentes? Supermercado. Limpeza, perfumaria, matinais, é a Qualy, é a Doriana, cesta básica. Pô, isso aqui é guerrilha de preço, é commodity. Nós vendemos commodity. Supermercado é uma venda de commodity. Cara, e não é fácil você vender commodity. Por isso que você tem que procurar todo momento se diferenciar para se tiver uma crise, você ser o menos afetado em algumas categorias que você reina, que só você tem. Esse foi o caminho que eu segui como dono de supermercado, que eu falei, cara, como eu posso blindar o meu negócio o máximo possível? Eu pensei em desenvolvendo categorias que só eu tenha, diferenciada, que pode abrir 10 mercados ao meu redor se as categorias não são afetadas, são lucrativas. Depois disso, o que eu fiz? Eu tenho que comunicar a elas, usar o meu marketing com mais força possível para fazer a venda delas crescer, porque quanto mais a venda delas cresce, mais peso de margem eu faço no restante e eu fico mais tranquilo caso eu precise usar uma força de ação comercial, queimar preço, colocar produto abaixo do custo, porque no final é a conta do todo que importa, e não a venda de um produto individualizado. Então, se eu precisar queimar um produto abaixo do custo, eu vou queimar, mas em minha margem geral, está batendo? Sim ou não? Que, inclusive, tem supermercados que eu vejo que ele tem muita força comercial, tem uma rede aqui de São Paulo que tem minha admiração, eles são extremamente agressivos no seu tabloide em cinco produtos no máximo, mas o restante da loja é rentabilizada, é estilo do Guanabara no Rio, eles são famosos por fazer aquelas loucuras, mas eles não são baratos. Eles usam dois, três produtos, fazem parceria com a indústria, colocam para arregaçar, mas só que a loja está pronta para vender o resto. A loja está pronta para vender o gerador de margem. Então, quando chega cliente me procurando meu serviço de marketing, eu falo, cara, antes de eu fazer marketing, trazer cliente para a loja, se a sua loja não estiver pronta para receber esse cliente, eu vou estragar o meu trabalho e você vai se frustrar. Então, prepare a loja para vender o gerador de margem, aí nós podemos botar para arregaçar, fazer um evento levanta-defunto, chamar a gente para a loja que vai vender o restante. Levanta-defunto é ótimo, hein? Esse nome eu diz que dou, você levanta-defunto. Desculpa te cortar, Beto, mas dentro do que você falou do chamador de margem, é quando a gente trabalha dentro do sistema, como o Beto mencionou, a questão do pricing, os notáveis sensíveis a preços irregulares. Ou seja, provavelmente, esses produtos que o Guanabara, que você citou, que realmente ele queima preço, vamos dizer assim, chama o cliente, são itens notáveis, que ele sabe que ele pode perder margem, ele negociou muito bem esses produtos, porque ele tem volume, mas os demais, ele consegue realmente ter uma margem saudável, lucrativa, para que compense essa perca. E vamos dizer assim, numa oferta tão agressiva dessa, ele vai aumentar o seu volume de venda, ele vai aumentar o seu ticket médio, ele vai aumentar a quantidade de cupons, de clientes que passaram na loja. E no final do dia, ou no final da semana, ou do mês, ele vai olhar lá, a margem vai falar, pô, legal, consegui bater a meta da margem que eu tinha, e não só do faturamento. Mas o que você disse, eu achei fundamental, foi muito bem colocado, sobre preparar a loja. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com a promoção, e acaba deixando de lado, os produtos que vão rentabilizar. Aí não comprou, falta mercadoria, não abasteceu. aí ele tem repitura, de um produto, que era a chance dele estar vendendo. E o preparar a loja, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente chega também para contratar nossos serviços, não é o RP que vai salvar a sua vida, não é o consultor que vai salvar a sua vida, não é o marketing que vai salvar a sua vida, porque tudo isso não tem sentido se a operação não estiver redonda. Exatamente. Se você não estiver controlando ruptura, atendimento extraordinário, precificação certa para o cliente certo, se você não tiver toda essa engrenagem, esse ecossistema, não adianta, você vai fazer um evento levanta-defunto, você vai queimar a oferta, o cliente só vai comprar a oferta. E aí acabou, o cliente vem numa ação comercial na sua loja e ele comprou só a oferta, você está fodido. Porque se ele não levar o restante, cara, não tem sentido. Então por isso que eu falo, vamos fazer evento levanta-defunto? Vamos. Beleza. Tem o checklist, eu tenho o checklist do levanta-defunto, que é sobre a loja, tem a parte marketing, tem, pesada, sobre a loja, que é a loja que o que é? Sessão de produtos a granel, extremamente abastecida. Extremamente abastecida. Ponta de gôndolas, não só o gerador de tráfego, ou sensível a preço, ou notáveis, junto com o produto que está margeado. Precificação na loja, tem que estar tudo ok. Placa de ofertas e itens que não estão no tabloide do levanta-defunto, para você começar a vender as outras coisas. E não é sobre subir preço nesse dia, porque já ensinaram que nesse evento você tem que subir preço para você subir sua margem, mas se esse produto não vende, a sua margem não sobe. E o cliente hoje, ele não é mais bobo. O subir preço tem limite. Se você subir preço dos outros produtos que não são geradores de tráfego, sem esse limite, você não vai vender e a margem não vai acontecer porque o produto não vai passar no PDV. Então é uma grande ilusão. Equipe está treinada para atender o cliente bem? Tá, beleza. Porque qual é o propósito do levanta-defunto? Trazer cliente novo e fidelizar esse cliente. O propósito do levanta-defunto não é dar preço para quem já é seu cliente. Não! É trazer cliente que não conhece a sua loja usando um fator, que é o fator preço. Existem vários fatores para você trazer cliente para a sua loja. Cliente novo. O fator preço é um deles e é o mais fácil de você usar. É o que mais os donos de supermercado usam. Mas se a loja não estiver pronta, você só queimou o cartucho e você não vende o restante, e no final sua margem vai para o espaço. Gasta dinheiro bom com cliente ruim. Isso! Você vai trazer só o pescador lá. Agora, esqueça dia X. A partir de agora, Tiago e Dimas lançaram o dia LD. Levanta de fundo. Dia LD! Agora é o dia LD. Entendeu? Então vamos continuar falando aqui. Nós estamos falando sobre vendas. Já tem que ir para os outros tópicos, senão já dá duas horas. Sim, sim, sim. Um dos pontos... Desculpa te cortar, Tiago, mas essa situação que você mencionou com relação a esse tipo de produto que o supermercadista realmente chama o novo cliente, entra também na questão que você falou. A ideia é trazer os novos e causar uma experiência para esse cliente nova. Ou seja, ele ir lá, por exemplo, na sua loja, vamos citar a sua loja aqui, no Agranel e encontrar coisas que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, ou seja, a experiência é muito importante. Porque realmente, nesses quatro meses, três meses e doze dias do ano, eu li uma reportagem e um post também do Bruno Perini, que é influenciador financeiro, de que uma grande rede de varejo no Brasil percebeu a diminuição de faturamento e foi fazer uma pesquisa com todos os seus clientes em todas as suas lojas. E eles perceberam que um dos fatores da queda de faturamento é o aumento nas apostas esportivas. Ou seja, o brasileiro... Coisa louca. O brasileiro tem aumentado o valor gasto no mês em apostas esportivas. Pô, no tigrinho. Então... Tem o tigrinho ainda. Tem esse aí também. Então, assim, eles fizeram até uma média. O brasileiro hoje que recebe até um salário mínimo, ele gasta em torno de 100 reais por mês com apostas esportivas. Cara, que loucura. E observa isso aqui. Olha só esse... Isso aqui que eu vou falar é muito importante sobre o que ele falou. Tigrinho e apostas esportivas. Se eu te falar... Eu tenho uma tia minha que... A minha história da favela, a favela, você não sabe literalmente da favela. Eu tenho uma tia minha que mora bem na favela mesmo, é barraco de madeira, aqui na zona norte de São Paulo. Tem meus primos, quatro homens, infelizmente um já faleceu. E, cara, periferia mesmo, sem instrução o pessoal. E todos eles jogam tigrinho. E o que acontece? Esse lance do tigrinho, das apostas esportivas, ele está ligado a exatamente o que o Rodrigo falou. Sabe qual classe? Baixa renda. Eu não jogo tigrinho, nem faço aposta. Não, eu também não. Você entende que esse lance desse modelo de caça-nique, o novo caça-nique, né? Sim. O novo caça-nique não legalizado é para baixa renda. Eu só vejo gente, você posta lá, a gente só postando as vezes os stories, os status lá, tigrinho, eu não entendo porra nenhuma daquilo. E que mais é essa aí do tigrinho? Infelizmente, a pessoa não tem instrução e acredita naquilo com uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Exato. E aí está arrancando segundo o que o Perini falou e esse estudo dessa rede está mordendo parte da renda que era destinada ao consumo. Exatamente. E aí a oportunidade de trazer para o supermercado então uma gamificação, né? A CRMs, inclusive, integrados a nós que provê soluções assim de você ter o app da sua loja e na compra do supermercado você juntar pontos e trocar ali por chute a gol ou algo do tipo que fazendo aquele gol ou da roleta você ganha um determinado produto ou desconto ou até em dinheiro realmente. Olha a oportunidade aí. Eu já achei que você ia falar antes de agora nós criar o supermercado Bet. Bet Mercado, Bet Mercado. Bet Mercado, isso, vamos lançar esse podcast o primeiro canal de apostas de supermercado, o Bet Mercado. Cara, porque esse negócio é tanto Bet que eu nem sei mais quantos existem. É mais de 100 casas de apostas que tem por aí, né? Tem, tem bastante, tem bastante. E aí o pessoal vai inventando agora outras coisas que são os odds, ou seja, eu consigo dentro das casas de apostas escolher e tentar apostar em várias situações para que realmente eu consiga ter um lucro ainda maior. Então, meu Deus. Bet, eu não digo, mas o Beto vai te ajudar a ganhar dinheiro com o sistema. Agora, para finalizar o assunto vendas, Beto, aonde? Qual é o relatório da InterSolid que me ajuda a identificar mais rápido? Porque é o seguinte, o dono do supermercado ele é corrido, ele não tem tempo, então quanto mais facilita a informação para ele, melhor é. Existe algum campo, algum Power BI, algum relatório prático, dá para ver pelo celular que ele bate o olho e já indica, putz, você está abaixo nessa subcategoria, você está abaixo no número de clientes. Se existe algum campo no RP onde é fácil ele bater o olho e identificar o problema? Perfeito. Eu falo bastante sobre a InterSolid ter diversas maneiras de você chegar a um resultado semelhante, porque outro ensinamento do meu saudoso pai, cada cabeça é o mundo. O que é bom para o Tiago não é bom para o Rodrigo, o que é bom para o Rodrigo não é bom para o Beto e daí por diante. Há quem queira olhar isso no aplicativo, assim como nós temos aqui, deixa eu pegar o Visual Dash, o aplicativo da InterSolid, não sei se dá para focar, mas um aplicativo onde você determina o que você quer acompanhar, abriu ali e aí você determina. Claro, a gente vai fazer a configuração para você se a cada 2, 3, 5 minutos isso vai ser atualizado, ou seja, praticamente em tempo real. Qual informação eu quero ter aqui? É personalíssimo. O login do Tiago vê XYZ Relatórios, o do Rodrigo vê XPTO e daí por diante. Eu não tenho uma visão genérica, porque o que é bom para um não é bom para outro. Você personaliza o seu relatório. Personalizo o usuário, a InterSolid faz isso. Toda e qualquer informação constante na nossa ferramenta ela é passível a ser trazida a nível gráfico aqui. Então isso aqui, o BATI, é um chamariz para eu falar, opa, tal sessão está ruim, tal número não está legal, isso aqui ficou legal, ponto. As situações que nós comentamos aqui, por exemplo, de margem, faturamento, venda por metro quadrado, por funcionário, ou seja, qualquer indicador que eu tenha dentro do RP, o número, eu consigo trazer para o Visual Dash e criar um painel para que o dono de supermercado, o gerente, o CEO, ele consiga analisar e aí tomar as decisões depois mais detalhadas e aí sim partir para o RP. E aí temos também um BI. No entanto, o BI tem gráficos já pré-determinados. Vamos explicar para a audiência aqui qual é a diferença do BI para o RP? O que o BI faz melhor que o RP? Na verdade, não é fazer melhor, é complementar, é trazer uma informação já, vamos dizer assim, mastigada, analisada. Porque no RP, num relatório, muitas vezes você tem um número bruto. Nos nossos relatórios, relatórios da InterSolid, a gente sempre busca trazer a informação já mastigada para que o usuário não precise fazer conta, precise cruzar uma informação com outra. Então, a gente já traz uma análise, é diferente de um simples relatório. Mas essa análise vocês trazem ou também pode ser personalizada? Dentro dos relatórios, a gente já traz isso pronto, claro, filtros são inúmeros para cada relatório, a pessoa pode brincar com filtros da maneira que quiser. Já no BI, eu faço, vamos assim, cruzamento de informações. e aí o BI eu consigo ir descendo níveis. Bom, se eu tenho aqui um faturamento de determinada sessão, eu cliquei em cima, ele me traz o que aquela sessão está trazendo. E aí eu clico em cima da sessão, ele me traz os itens, enfim, eu vou descendo até as sete níveis dentro de um resultado. É um pouco diferente. Mas até para, vamos assim, dar um passinho para trás e responder a tua pergunta inicial, qual o melhor relatório, depende muito do que a pessoa busca. um excelente relatório para eu acompanhar, por exemplo, assim, acordei, vou enxergar um posição do dia. O posição do dia vai me dar um raio-x do que aconteceu no dia anterior ou está acontecendo naquele dia, a número de quantidade de clientes passada em cada PDV, faturamento de cada PDV, eu consigo ver, às vezes, um determinado PDV passa muito cupom, mas com ticket médio baixo. eu consigo enxergar, às vezes, uma operadora que não está performando passa pouco cupom com ticket médio baixo, às vezes, uma passa pouco cupom com ticket médio alto, demora mais, ok. Mas será que é simpatia? Até nisso a gente precisa se preocupar, será que é simpatia ou não da operadora? Ou será que ela está com alguma dificuldade? Será que é um caixa que eu abro em momentos específicos do dia? enfim. Ali eu tenho um raio X de faturamento, margem, estoque da loja como um todo naquele dia. É um ótimo relatório para um ponto de partida. Acho que a grande diferença seria o seguinte, o RP você vai buscar e você tem que ir atrás do relatório. O BI já te dá uma sugestão de relatórios prontos. Posso dizer que sim? O BI, como o Beto mencionou, ele na realidade é um cruzamento, como ele mencionou, de informações para que eu consiga realmente extrair análise de dados de demais relatórios. Como o Beto mencionou, posição do dia vai trazer todas as informações de custo, faturamento, ticket médio, quantidade de clientes de cupom. Quando eu levo isso para o BI, eu começo a cruzar isso com algumas outras informações. E aí eu detalho isso, por exemplo, para que eu tenha uma informação mais detalhada. E aí o supermercadista tomar uma decisão mais assertiva. Então eu vejo que o BI ele fica numa segunda etapa para realmente uma análise mais apurada dentro do que nós mencionamos aqui com relação a começar a abrir o que é um faturamento e aí sim passar a tomar as decisões. O Visual Dash, que aí é um painel, um painel visual diferente do BI, ele realmente é uma foto de alguma informação que eu cruzei. Ou de margem, ou de faturamento, ou nós vamos falar de compra, mas eu quero saber lá compra versus venda. Então eu consigo dar uma foto para que o dono do supermercado já tenha aquela visão ali na hora. Eu até diria que é etapa 1, 2 e 3. A etapa 1 é um Visual Dash, a etapa 2 é um relatório e a etapa 3 é um BI. ou seja, eu abro um Visual Dash, vejo um número que me chamou a atenção, vou analisar no relatório o que está acontecendo. Se eu estou num momento de gestão um pouco mais profundo, que eu quero cruzar talvez aquela informação do relatório com outra informação, ver algo realmente lá no mínimo detalhe, eu vou para um BI. eu acho que é etapa 1, 2 e 3. Legal. Você está muito bem munido de informação de tudo quanto é forma. Perfeitamente. E aí, quando a gente falou, por exemplo, da posição do dia, sendo ele apenas um dos relatórios que o cara, a hora que acorda, levanta, enxerga para ter um ponto de partida, isso pode ser visto também, por exemplo, como um precursor no Visual Dash, mas um ponto importante que a gente estava falando é sobre, você comentou, o medo da perda de faturamento. E tem um fantasma oculto também na questão do faturamento. Porque, às vezes, a gente fala de forma numérica e a gente pega ali, eu vendi um milhão no ano passado, vendi um milhão e duzentos e cinquenta esse ano, opa, cresci, não necessariamente. Quando eu olho um número de forma superficial, eu posso ter uma falsa impressão. Se eu não olhar para um detalhe de um faturamento enxergando quantidade de cupons, consequentemente, quantidade de clientes, não necessariamente, porque o próprio cliente pode ter vindo mais de uma vez, e volume vendido, às vezes, eu estou maquiando uma informação em decorrência de uma inflação, de um aumento de despesa, de um aumento de preço de mercadorias. então, quando a gente fala de perder faturamento, é assustador, só que você se enganar com o aumento de faturamento, é mais assustador ainda, porque ele vai me corroendo sem eu perceber. E o lance, isso aí que o Beto falou extremamente importante, porque tem o lance da inflação das despesas de uma empresa, que é todo ano o que aumenta. Se o seu prédio é alugado, em GPM, eu tenho certeza que vai aumentar. Imposto está sempre aumentando. Energia elétrica subiu horrores. Eu tenho supermercado há sete anos. De quanto eu pagava no início, eu dobrou o valor de energia elétrica. Dissídio de colaborador em média dez por cento nos últimos anos. Ou seja, se você tem uma folha de cem mil reais, no ano seguinte é cento e dez mil reais. Da onde você vai tirar dez mil de lucro? Dez mil de lucro, se você tem... Se você tirar esse dez mil de lucro, se você tem uma margem de trinta por cento, você tem que faturar mais ou menos trinta e cinco mil a mais, certo, meninos? Então, se trinta mil, seria nove mil, não é? Sim. Para sobrar três por cento. Então, para você manter o seu lucro, se a sua folha é cem, subiu dez por cento, subiu dez mil reais, para você gerar um novo dez mil reais, não é de faturamento, é de lucro, você tem que vender no mínimo trinta e cinco mil a mais aí. E o engraçado é o seguinte, que a mercadoria sobe não por culpa do supermercadista, por culpa de diversos outros fatores. O supermercadista está replicando. Só que o consumidor acaba culpando o supermercado pelo aumento de preço. Ou seja, você tem um aumento natural de preço que acontece e se você tiver que margear ainda a mercadoria para tirar esses dez mil que você está comentando, o consumidor te mata. Te mata. E detalhe, essa conta que o Beto falou é importantíssima. Olha isso aqui. Primeiro ponto, o consumidor final tem contato com o dono do supermercado. Então, ele acha que é você. Ele não tem contato com a indústria. Outro ponto, o dono do supermercado é o último a querer repassar. Então, quando teve as grandes altas como o do arroz recentemente, café subiu horrores. Teve lá atrás a alta da carne, contra a filé você tinha de R$19,90 hoje, esquece. Tomate semana passada. Tomate semana passada. O dono do supermercado ele é tão guerreiro que ele absorve boa parte disso no peito para não repassar, para ele não ficar com fama de careiro. Exatamente. Então, o consumidor final ele não tem noção de que você está absorvendo no peito esse repasse de margem que a indústria ou o fornecedor te passou. Porque ele tem medo de ficar com a percepção de caro. E ainda ele ganha a fama de careiro ainda não repassando toda a margem. E sabe um perigo muito grande disso tudo ainda de não repassar margem. Perceba só. Nós já falamos de venda. Nós já vamos assim falamos de margem estamos falando agora dos pontos que a gente vinha citando. Já falamos uns 3, 4 pontos aqui dentre os 7 que a gente falou como principal. Como os principais. No entanto, se você compra demasiadamente uma mercadoria você tem um estoque por um período muito longo. A gente sabe como o Rodrigo citou tomar de semana passada. A mercadoria sobe semanalmente. E eu tenho essa mercadoria no meu estoque e não atualizo o meu preço de venda porque eu não estou fazendo uma nova compra. Não estou recebendo essa mercadoria. Meu preço de venda continua do mesmo jeito. às vezes eu vou só perceber para aumentar quando eu comprei novamente aumentou o meu custo eu até indico que você faça uma precificação no pedido de compra já. Vamos chegar aí. Isso é importante. Mas se eu não comprei eu continuo vendendo ela no preço anterior. Só que o custo dela hoje já é muito maior. O preço que eu estou vendendo essa mercadoria não me capitaliza para eu comprá-la novamente. Olha só o buraco que a gente está entrando. O que uma gestão de estoque pode nos levar a descapitalizar de forma muito agressiva. Eu tenho lá X itens com custo a R$ 1,50 eu vendendo a R$ 2,00. Esse estoque tem uma cobertura para mim de 12 dias 15 dias eu continuo vendendo a R$ 2,00. Passado esses 12 dias 15 dias quando eu vou comprar novamente essa mercadoria vai estar R$ 2,20. De onde eu vou tirar R$ 2,20 se eu vendi por R$ 2,00? Exatamente. Vou ter que tirar dinheiro do bolso. Essa aí já entrou na parte de precificação que é importantíssima mas já não vamos entrar. Vamos finalizar agora a parte de vendas? Agora é o seguinte para finalizar acordei olhei o relatório de vendas se está bem show analise todas as categorias subgrupos subcategorias para ver se uma categoria não está maquiando o resultado da outra. Se não estiver maquiando está tudo de forma subida de forma gradualmente equalizada lindo você está bem está batendo meta. Tiago não estou batendo meta o que eu vou fazer é onde eu tenho que olhar. Então você vai olhar venda geral venda por loja venda por subcategoria geral venda por subcategoria da loja que está fraca número de clientes ticket médio beleza você olhou tudo isso aqui e volume volume se está abaixo o que pode ter ocorrido? Precificação pode estar muito caro ruptura qualidade do produto se for perecíveis atendimento se for categoria de atendimento ao cliente como açougue como padaria como essas são as duas principais você vai olhar atendimento enfim aí você vai ali entrando afunilando a sua análise ponto depois você vai corrigindo pô é ruptura vai ter que controlar compras é precificação você vai ver se não está muito caro é qualidade você vai ter que rever seu fornecedor cuidado o manuseio manipulação do produto e se tiver fraco agora a minha categoria já é fraca como é que eu faço para levantar ela você vai olhar tudo isso mix abastecimento precificação e depois você vai para o marketing você vai comunicar 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 até ela crescer lá mesmo supermercado vida nova lá atrás nós não éramos bons em hortifruti a venda representava 6, 7% da venda total da loja quando eu foquei nele melhorando compras comprando direto o C&A de São Paulo fazendo marketing mantendo uma qualidade precificando o certo nós subimos para 15, 16, 17 de participação por uma decisão por quê? por que eu decidi ficar bom em hortifruti? porque me traz recorrência diária o cliente compra várias vezes porque a carga tributária é muito mais leve então não tem essa de quanto mais eu vender mais imposto eu vou pagar e me diferencia da concorrência e eu vi que toda a minha praça o pessoal trabalhava muito ruim no hortifruti estou ali eu procurei como diferencial competitivo se tornar categoria destino e nós fizemos a construção através de marketing compra, precificação qualidade e equipe certo? então finalizando vendas já dei um debriefing aqui um diagnóstico de como você pode tratar se você não estiver batendo metas de vendas de forma bem básica certo? beleza vamos para o próximo item que é o item o próximo ponto indicador que é o indicador que o Beto está falando sobre precificação nós fizemos um podcast recentemente eu, o Dimas mais tem mais sobre precificação foi bem legal mas agora eu quero ouvir precificação por uma outra ótica nós estamos diante de dois grandes nomes aqui que falam de uma parte mais sistêmica e o Beto já falou um negócio muito importante sobre não o hábito do dono do supermercado é precificar quando chega o produto e ele deixa geralmente isso na mão de um CPD certo? para fazer isso daí através de uma margem de preço já estabelecida certo? já estabelecida não seja por quem isso é a dúvida de muita gente ou pega a tabela de alguém um benchmark de mercado ou é da cabeça do comprador ou é da cabeça do dono ou é aquele 30% em tudo mil e uma estratégia certo? e tem a parte primeiro precificação você divide em duas etapas primeiro a estratégia de preço segundo a execução da estratégia certo? o Beto falou sobre precificar por pedido de compra o comprador na hora que compra sou super a favor mas isso é a minoria que faz minoria a grande maioria faz mediante entrada de nota fiscal certo? então vamos falar um pouco dessa parte aí como você o Rodrigo enxerga isso daí sobre como definir a precificação por categoria sobre categoria e como fazer a parte de operação dar certo para você porque esse negócio gente porque é o seguinte vou te explicar aqui dois pontos uma coisa o dono do supermercado ele é muito visual então por exemplo o lance que eu falei do aumento da inflação dos serviços aumentou a energia em 10% 20% ele grita porque ele sabe tipo assim ah eu pagava 10 mil de energia estou pagando 15 por que eu estou pagando 15? como é que está o ar condicionado? ele vê agora tem dois prejuízos que é silencioso e são os mais perigosos porque ele não vê vamos colocar três aqui três prejuízos silenciosos que o dono do supermercado não vê precificação ele vai ter que se debruçar sobre o relatório para ver se a mais estabelecida está sendo executada ruptura ele não sabe calcular o preço da ruptura nós vamos falar sobre ruptura é silencioso e compra em excesso ele não consegue ver que ele está comprando muito e já já ele está tendo prejuízo financeiro porque ele está usando um limite cheque especial conta garantida para pagar um boleto porque ele comprou a mais isso é silencioso é diferente da despesa que sobe e ele grita entendeu então o dono do supermercado ele grita quando ele vê e esses três itens são prejuízos silenciosos que ele não enxerga se ele não estiver fazendo gestão e se debruçando sobre relatórios isso que você mencionou Tiago é a visão imediata do aumento da despesa é o que você falou chegou a conta de energia eu pagava 100 mil estou pagando 110 ele já assusta o meu gerente veio falar comigo que eu preciso contratar mais funcionários porque senão a Nortifruti eu não vou atender o meu o dono do supermercado falou mas eu preciso de mais funcionários então assim ele olha muito para o imediatismo e aí ele quer reduzir o ar-condicionado ele quer desligar o ar-condicionado ele quer diminuir a quantidade de funcionários porque toda empresa quando passa por dificuldade qual a primeira ação demitir funcionário então ela entende que é um corte de despesa imediato que ela vai ter e que realmente ela vai conseguir ter resultado e aí é o que você falou ele não olha para esses três pontos silenciosos não ocultos mas silenciosos eu falo porque ele sabe que tem perca ele sabe que tem ruptura ele sabe que ele comprou muitas vezes ali mas ele não olha com cuidado para esses números para que realmente ele tome a decisão correta e consiga trabalhar com o júri de estoque correto para que ele consiga trabalhar com uma ruptura correta e aí sim analisar friamente e falar não eu preciso melhorar aqui e melhorar ali e aí a precificação ela entra muito nisso porque não dá para você subir demais ou abaixar demais o preço porque você eu falo que um balizador de preço hoje ele é o mercado eu preciso acompanhar os meus concorrentes eu preciso fazer pesquisa nos meus concorrentes lógico como você mencionou no supermercado Vida Nova você tornou o seu hortifrute um destino então muitas vezes você é você muitas vezes não às vezes você é a referência hoje daquela praça daquela região para os seus concorrentes então você passa a determinar o preço e os seus concorrentes começam a trabalhar por quê? porque é destino do consumidor ir ali e o fato como o Beto mencionou anteriormente de precificar antecipado num pedido de compras por exemplo é para que eu consiga realmente suprir essa inflação porque o meu fornecedor está aqui eu já atualizei a tabela de preço dele eu sei que aquele produto subiu se eu não realmente ajustar o meu preço de venda porque o meu concorrente já está comprando e já está subindo eu vou realmente no final das contas na hora que tiver que repor aquela mercadoria não vou ter saldo suficiente porque o produto não custa mais mais um real vai custar dois custa um e cinquenta então eu preciso fazer essa essa estratégia e trabalhar muito bem isso para que eu consiga assim precificar de forma coerente de forma justa mas que eu consiga também repor a mercadoria que eu vendi e aí ter uma margem saudável que no final do mês eu consiga falar o seguinte consegui pagar tudo ainda sobrou alguma coisa e um ponto que o Rodrigo falou que é importante às vezes a gente não enxerga de uma determinada maneira um fato dentro da loja acho que uma grande massa de supermercadistas sempre fez e continua muitas vezes fazendo uma pesquisa de concorrente para acompanhar a promoção para querer ser mais barato só que há uma outra ótica para isso eu acompanhar meu concorrente a nível de preço para eu ser mais caro e mesmo assim mais barato que ele às vezes tem muito dinheiro na mesa sendo deixado e a gente tem uma integração na nossa ferramenta que a gente faz uma pesquisa em sites de concorrentes e traz isso para dentro de uma tela de precificação que é justamente para eu enxergar oportunidades de aumento de preço aumentar minha rentabilidade ainda assim muitas vezes sendo mais barato que meu concorrente é uma mudança de ótica é deixar de olhar para querer brigar porque eu não sei qual que é a loucura às vezes do cara fazendo uma determinada promoção se a mercadoria dele está próxima de data de validade se ele comprou demasiadamente e está querendo queimar estoque eu não sei qual que é eu sei o que está acontecendo na minha loja ou pelo menos deveria saber e é isso a importância dessas sete métricas para eu entender minha loja enxergar o concorrente ok mas para que eu seja ainda mais assertivo corte muito foda pode cortar isso aí o vídeo maker muito bom Roberto que é sobre você ganhar dinheiro você estava dando dinheiro para o cliente quando você pesquisa o concorrente você vê que você estava muito abaixo você sobe fica mais barato que ele e era um dinheiro que estava perdido e essa ferramenta está integrada em InterSol hoje o que o Beto mencionou dentro da ferramenta e depois na análise do nosso RP pelo preço do concorrente pelo custo que você pagou o sistema te dá uma margem também pelo que você tem de custo e pelo que o seu concorrente ou os seus concorrentes estão vendendo teoricamente ele estaria praticando uma margem X mas como o Beto mencionou eu não sei como ele negociou eu não sei o que ele está fazendo não sei se o produto está próximo de vencimento então assim é difícil se balizar mas você consegue se balizar pelo preço de venda dele então ou seja se eu estou vendendo muito mais barato não tem necessidade de eu vender ele muito mais barato eu posso vender mais barato mas chegar próximo do que ele está vendendo então assim eu vou conseguir aumentar a margem naquele produto sendo ainda mais barato que o meu concorrente sim sim porque comodice gente não tem para onde correr o concorrente faz parte da precificação porque nós vendemos comodice não dá para inventar a roda e quando nós vendemos comodice quem indica o preço é o mercado é a praça se você estiver muito fora para cima da praça você vai ser engolido então entenda isso não tem essa de colocar um produto extremamente muito mais caro do concorrente porque ele não tem percepção passou-se o tempo de que o cliente não tinha percepção de tudo hoje ele tem percepção de muita coisa então tem um nível da sensibilidade e tem um nível de onde você pode estar tão mais caro e é isso é importante ter esse trabalho de monitorar o mercado para você não estar muito fora porque essa sensibilidade do cliente tem um limite sim então para você não perder dinheiro para você também não estar muito fora e essa sensibilidade ela também tem uma ligação muito direta com o perfil do teu próprio cliente e o perfil da tua loja porque se você tem uma loja onde você tem um perfil de um público talvez mais jovem que mora sozinho que consuma produtos com embalagens menores pode ser que ele não olhe tanto para o preço de uma commodity como um arroz por exemplo ele vai lá e compra um saquinho de um quilo mas aquele saquinho de um quilo dura quase um mês inteiro para ele porque geralmente ele come fora à noite ele sai com os amigos às vezes faz até um miojo come no trabalho um saquinho de arroz é para quando recebe alguém ali em casa ou vai fazer uma comidinha mais light tudo mais um negocinho preparado ali então ele pode até pagar um pouco mais num produto desse mas é o perfil do teu consumidor e aí onde eu começo a enxergar também uma classificação de pricing por exemplo que hoje a InterSolid tem na ferramenta do que é produto notável sensível a preço irregular para a minha loja para cada uma das minhas lojas às vezes eu tenho uma loja num determinado setor que tem esse público só que em outro setor outro bairro é outro público é a senhorinha que vai lá ela quer comprar o pezinho de alface dela todo dia o saco de arroz dela tem que ter um preço mais barato que o concorrente porque às vezes aquele é o ponto de referência dela enfim aí é uma outra estratégia em decorrência do teu público sim sim é um organismo um ecossistema vivo 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 e dinâmico agora vamos lá sobre precificação é mercados de pequeno médio ou forte o dono que determina a precificação certo? geralmente o dono e geralmente quem lança a nota precifica de acordo com regras que o dono colocou então ele coloca lá no mercadológico para cada subcategoria tal, tal, tal preço e geralmente a curva ali pode deixar na mão dele para ele mexer isso eu ia comentar isso o grosso o CPD lança e ele faz ajustes pontuais onde ele acha que vai ser mais assertivo beleza eu que já trabalhei já gerenciei um comercial de rede grande nós estávamos já num nível um pouco diferente e gerava muito conflito lá no CETO eu tinha um departamento de price que era sobre minha gestão que eu tinha um analista sênior e mais dois assistentes e mas nós vinha de uma empresa grande que o que ele se fica geralmente é o comprador sim sim normalmente é a equipe de compras que que acaba tomando a decisão porque ela que negociou ela que combinou uma bonificação uma verba que veio alguma coisa então ah eu vou ter tabloide de tv não vou então assim realmente pessoal as redes maiores que tem uma duas três lojas aí acaba realmente na sua maioria hoje eu que estou no dia a dia implantando novos clientes visitando acaba assim sendo a equipe de compras o proprietário muitas vezes faz parte da equipe então acaba que a equipe de compras realmente tomando essas decisões e até porque em redes mais estruturadas vamos assim dizer que poderia ser comparado a redes maiores você tem a responsabilidade de meta do comprador que se ele comprou aquilo a responsabilidade da venda é dele sim sim então a responsabilidade de precificação como o Rodrigo estava dizendo cabe a ele e a margem daquele setor também também ele tem que entregar o resultado tem que entregar o resultado agora a engenharia que ele faz ali dentro daquela categoria pouco importa pouco importa é isso para a diretoria para o dono para o gerente comercial geralmente é assim o que ele quer saber é o resultado no final do mês é já lá no seta já estava de uma estrutura diferente que o comprador ele já não se chamava mais uma espécie de comprador ele era só negociador de custos para você ter uma ideia ele não determinava mais demanda e não determinava mais preços por que que era assim porque ele negociava custos porque o que acontece o comprador tradicional ele tem a visão de querer puxar volume negociar e verba tal e quando você vai ficando muito grande pode acontecer de favorecimento de fornecedor de não pegar o melhor negócio de comprar quantidade excessiva por um determinado favorecimento de fornecedor dele estourar o fluxo de caixa então o que acontecia nós estávamos num nível lá que o negociador sentava com o fornecedor definia custo e quem definia a quantidade a comprada era uma área de supply que ela iria ver a demanda para cobertura quero comprar uma cobertura de 15 dias e ia acatar totalmente a demanda do sistema e essa célula era um grupo de quatro analistas tirava o pedido um negociava custo o outro negociava a quantidade ponto Tiago mas quando havia negociação do comprador para ele pegar além da demanda e entrar em conflito com a célula de compras certo? com a célula de análise de compras porque ele a demanda não existe ainda ele vai negociar mais com uma ação comercial para quebrar aquela demanda existente então ele quer comprar segundo o sistema a cobertura dá para 30 mas ele tem que comprar para 15 mas ele está falando o que vai fazer vender em 15 porque ele vai fazer uma ação comercial vinha para mim que era o gerente comercial aí eu canetava sim ou não essa ação tem sentido? para o comprador não comprar mais então ele só negociava custo essa ação decidiria a quantidade e o price se precificava saia totalmente da mão do comprador as grandes redes não é mais não é comprador que decide negociador não decide nem quantidade nem preço a não ser a não ser uma grande é o que você falou quando se tem um sistema e você tem um controle de estoque bem feito você realmente consegue controlar bem a questão de ruptura perca o sistema ele é matemático ele vai te sugerir o que realmente você precisa comprar se a mercadoria sair eu tenho tanto no estoque e vendo x por dia eu preciso comprar x por dia aí vai realmente do setor de compras negociar a questão do custo e aí nesse modelo do setor que você mencionou acaba aparecendo muito que uma cotação então eu estou ali negociando com o fornecedor quanto você me faz produto mas quanto você vai comprar não, eu quero saber o que você consegue fazer de custo a compra quem vai definir é os analistas ali então ou seja ou ele queima as cartas que ele tem na mesa porque ele quer vender para a empresa ou ele realmente vai colocar um preço mais caro e aí vocês vão acabar não comprando a não ser que sim seja uma indústria um produto exclusivo uma Coca-Cola da vida que você não consegue comprar de outra a não ser da própria Coca-Cola mas no geral o sistema é matemático então assim o fato de você comprar mais ou menos vai depender muito realmente da negociação que você fez da análise que você fez se você vai trazer ou não mais clientes se você vai fazer oferta então ou seja envolve todo um contexto muito mais abrangente e aí é o que você falou chegava para você gerente do compra e ele falou não, aí eu vou decidir vamos fazer ou não vamos fazer e o vendedor da indústria ou do distribuidor ele está treinado a te vender mais do que você precisa e aí a importância de você manter uma correlação a gente tem um relatório de meta mercadológica que você determina com base no mês anterior ou no mesmo mês do ano anterior qual que é a tua meta de compra e venda baseando por exemplo num princípio num princípio de percentual de correlação muito se fala no mercado de 70 a 30 eu não comprar mais do que 70% do que eu vendi claro que existe uma variação 29 71 e daí por diante mas essa num modo mais macro e depois claro eu tenho um outro relatório para eu acompanhar se eu estou mantendo isso porque nas corporações menores onde eu não tenho essa subdivisão como você tinha no CETA por exemplo o comprador que negocia volume negocia o custo muitas vezes dá o preço e as ações comerciais e tudo mais e às vezes ele acaba perdendo a mão do volume de compra como um todo por causa de uma duas três negociações que ele comprou demasiadamente hoje o que acontece muito dentro da meta que o Beto falou é que o comprador ele estoura tudo no começo do mês num departamento chega no final ele precisa comprar sei lá inseticida e ele não tem dinheiro mais para comprar inseticida ah vende muito não mas eu preciso comprar se não vai dar ruptura eu vou ficar sem mercadoria aí gera a discussão com o financeiro que nós vamos falar que o fluxo de caixa e aí ah mas eu não tenho dinheiro ah então fatura para mim tal dia né um outro fator importante que eu vejo que aí envolve muito menos sistema mas sim gestão né e está acompanhando o mercado como o Tiago mencionou arroz subiu demais não subiu? ah mas por que que subiu demais arroz? lá no Rio Grande do Sul choveu pra caramba é o maior produtor de arroz do Brasil batata subiu pra caramba agora está diminuindo por quê? teve muita chuva no sul então assim são situações que o pessoal do compras ele tem que estar acompanhando olha o preço que foi o azeite então talvez lá atrás se eu tivesse uma informação privilegiada e conhecesse do mercado e soubesse que por exemplo daqui um mês daqui alguns dias o azeite ia subir eu como comprador pagando o preço que está o que eu vou fazer? se eu tinha que comprar 10 caixas eu vou comprar 20 vou comprar 30 vou comprar 40 ah mas eu vou sacrificar meu fluxo de caixa vai agora mas depois lá no final subiu 20 30 40% você vai aumentar aí entra o que a gente falou eu não posso continuar com o preço que eu estava praticando é estratégico eu preciso aumentar o preço pro mercado e aí minha margem vai aumentar eu vou ganhar mais dinheiro então ou seja as compras volumosas ou fora do que um sistema sugere para comprar mediante o giro de cada produto ela tem que ser muito bem analisada e aí muitas vezes foge realmente do que é um software RP do que é o sistema essa do azeite aconteceu comigo eu passei num supermercado eu sabia que o azeite estava disparando passei no supermercado ainda estava a 29 reais se eu não me engano tanto a andorinha quanto o galo de 500 ml já comprei acho que 6 ou 7 gente muito o Rodrigo muito bem colocado gente agora vocês estão entendendo olha só a aula que o Beto e o Rodrigo estão dando aqui e eles eles são é como eu falo que é uma RP de raiz de donos de mercado cara os caras vêm dar conteúdo de loja deu uma aula de compras aqui agora está vendo por isso por essa decisão que eu decidi em InterSord por isso está em boas mãos de quem entende do negócio e pode me auxiliar na gestão do negócio esse ponto que o Rodrigo falou é importantíssimo e o que o Beto estava falando sobre o comprador decidir tudo o que é isso você não tem processo só a compra e nós já saímos de precificação já está em compra já pulando para o terceiro mas isso que você falou até te cortando é porque na verdade a InterSord ela tem o espírito de trazer solução a ferramenta é um meio certo quando a gente vai para uma implantação a gente até costuma dizer que ela é mais consultiva do que técnica a gente não vai em uma implantação quando a InterSord vai trocar migrar a ferramenta do cliente para ensinar tecnicamente ele operar a gente vai para implantar boas práticas de uso dentro da rotina dele dentro da nossa ferramenta então o nosso core business o que a gente faz realmente é gestão do supermercado então a ferramenta são um meio de organizar as informações o Beto mencionou eu não vou lá ensinar ele a usar a tela de cadastro de produto mas qual o melhor momento por que agora você está cadastrando lógico que se trocar do sistema A para o B cadastrar produto entrar com nota alterar preço vamos fazer todos os sistemas agora como vai fazer qual a melhor forma de fazer voltando um pouco na precificação é o que você mencionou na nossa tela de pedido já dá para fazer preço você não quer adiantar aqui ou não quero fazer na tela de preço na própria tela de compras eu tenho uma tela que eu faço preço por pedido ou seja eu não preciso fazer na hora que eu estou comprando porque eu acho que talvez vai demandar mais tempo de negociação com o meu fornecedor mas eu posso naquela tela já adiantar alguma coisa e o que eu realmente quero analisar na totalidade eu vou na tela de alteração de preço por pedido aí eu consigo analisar todos os pedidos que foram digitados no dia e fazer os preços de venda em cima dele e não só fazer em cima do que entrou de mercadoria realmente sim sim voltando no lance do comprador esse é o modelo mais tradicional do Brasil que o comprador faz tudo decide demanda decide preço decide tudo quando você chega num negócio muito grande onde liquidez e caixa tem muito sentido você não pode deixar mais na mão de pessoas o set era assim porque ele estava deixando na mão de processos então pensa você como dono a rede faturava 170 milhões por mês deixar a decisão do caixa na mão de 12 compradores então quando ele faz isso ele está colocando um pra conferir o trabalho do outro então você tem o fornecedor querendo igual um louco passar o boleto pra você tirar o estoque pra cá passar pra cá e sempre a mais tá do outro lado você tem o comprador que ele pode ser movido emocionalmente seja por empatia humana com aquele fornecedor um ou outro de uma determinada categoria seja às vezes quando nós estávamos num nível muito grande por corrupção que acontece muito em rede grande seja por vários fatores que o cara pode ser movido pela emoção a jogar um produto que ele não precisa pro lado de cá isso o comprador quando você cria essa estrutura o comprador não decide mais quem decide é uma análise de compras que não tem acesso ao fornecedor extremamente fria ela vai analisar os números é o processo então se cria um processo para que garanta uma liquidez de caixa porque você errou isso aqui cara é milhões é o Thiago eu estou na Intersolid há mais de 20 anos a gente está há 20 anos hoje a Intersolid faz agora em 2024 20 anos e eu estou na Intersolid há 20 anos rapaz sabia não 20 anos 20 anos de Intersolid o software ele tem já há mais tempo porque vem do Gilson já vem do supermercado o pai dele e a Intersolid tem 20 anos e a gente está eu particularmente há 20 anos o Beto um pouco menos ele entrou um pouco depois na empresa 18 mas eu já vi grandes redes lá no interior onde está a nossa sede quebrar porque no final de ano comprou muito mais achando que ia vender muito em dezembro e os boletos começaram a chegar em janeiro acontece muito isso e aí não tinha fluxo de caixa conseguiu captar recurso de várias formas igual você falou para pegar dinheiro com o banco antecipando cartão de crédito pegando dinheiro com o banco e aí demorou pouco tempo ele vendeu as lojas por quê? porque comprou errado um outro fator igual você mencionou com relação a divisão do setor de compras lá atrás era um comprador para comprar tudo hoje não hoje você determina cada departamento por quê? é que você falou eu tenho um bom relacionamento com o Beto que é vendedor da empresa X e o Beto vende N produtos mas o meu setor por exemplo é sei lá limpeza mas o Beto vende perfumaria também aí o Beto chega em mim porque tem um bom relacionamento e fala assim Rodrigo cara tem um lançamento aqui de um perfume ou de um desodorante ou do antitranspirante X e cara preciso cumprir meta tal precisava vender isso aqui se no modelo anterior eu pudesse comprar eu ia lá colocava no meu pedido comprava e estava tudo certo você dividindo isso o responsável de perfumaria não vai comprar ele vai comprar realmente se precisar e se o sistema sugerir? quando você coloca realmente no sistema você elimina essas questões com relação a compras por impulso porque eu tenho bom relacionamento porque eu quero ajudar o vendedor para cumprimento ou não e aí os sistemas vêm ajudar no que? bloqueio por valor de compra bloqueio por comprador bloqueio por setor ou seja você começa a criar setor vamos dizer assim travas mediante o que o financeiro definiu de fluxo de caixa até verba por semana o Rodrigo fala muito sobre isso em implantações sobre determinar verba por semana e todos esses bloqueios tem no RP também para evitar que os donos sim por exemplo bloqueio muito interessante Tiago é o seguinte eu consigo determinar por subgrupo dentro do RP a cobertura de determinado setor então por exemplo eu só vou deixar o comprador comprar aquele produto se a cobertura não exceder x dias então se eu tenho hoje por exemplo na minha loja um fluxo médio de 30 dias eu quero ter fluxo de 30 dias no geral eu vou lá nos subgrupos e travo tudo para 30 dias ah não mas o setor x eu quero realmente talvez uma cobertura maior porque demora para entrega ou menor então eu consigo definir ou é um supermercado no interior do Brasil que nem na Amazonas demora 40 dias exatamente exatamente então assim quando você tem essa situação você acaba determinando algumas questões para que realmente o sistema possa sugerir para você e permitir que você compre então além da verba financeira que o financeiro determinou que na semana 1 você tem isso aqui na 2 você tem isso na 3 você não tem por quê? porque eu vou pagar o ICMS eu vou pagar PIS e COFINS eu vou pagar os determinados impostos salarial então eu não vou te dar tanta verba aqui nesse nesse terceiro nessa terceira semana você vai ter na quarta então você limita financeiramente você limita por volume de compra com relação a cobertura de mercadoria então ou seja você fecha todos os vamos dizer assim as arestas para que realmente você consiga ter uma compra muito mais assertiva não impactando no seu fluxo de caixa sensacional muito bom muito bom porque aí o dono começa a dormir mais em paz sim sim porque aí você tem processo sim ele criando todas essas travas criando o processo operacional ele consegue ficar tranquilo que se fugir de qualquer dessas situações alguém lá na frente no caso você no seta o gerente vai falar não eu autorizei comprar tem alçada de liberação exatamente então eu não vou chegar pura e simplesmente alguém lá liberar e eu comprar o que eu quiser se tiver todos esses parâmetros eu consigo sim comprar de forma mais assertiva né e se fugir do controle ou do contexto ou realmente tiver necessidade de comprar mais eu consigo levar isso para um nível superior cruzando essas travas que o Rodrigo está comentando porque eu dou uma trava por exemplo assim eu não permiti comprar para um para uma cobertura maior que X ok só que eu tenho também uma validação de dias mínimos de validade então eu não permito uma mercadoria entrar também com dias menores do que X dias então às vezes eu faço uma uma negociação uma cobertura para 15 dias né e recebo uma mercadoria com um vencimento em nove não faz sentido né então eu começo a alinhar esses tipos de validações para que o negócio fique azeitado sim sim sobre o negócio que o Rodrigo falou anteriormente sobre o comprador estar atento a subidas e descidas do produto sim lá no CETA nós contratamos uma ferramenta que usa o termo chamado cost breakdown que é você estar à frente da alteração de custos de produtos como nós comprávamos muito volume um centavo dois centavos era muita diferença muita diferença então qual era o nosso papel eu tenho que estar à frente da indústria eu tenho que estar à frente principalmente nas commodities leite nós comprávamos 200 carretas por mês cara eu estar à frente da indústria era surreal porque quem vai trazer o aumento da tabela o produtor de leite então ou seja você tem que estar lá na fazenda de produção de leite e saber se teve uma seca se ele está precisando aumentar a quantidade de ração ou seja você tem que estar lá porque é o produtor quem vai vender exatamente ou seja quando você tem e assim hoje existem N empresas que prestam esse tipo de serviço de commodity e aí o que você falou soja milho arroz café arroba do boi então ou seja a empresa ela tem que estar focada nisso porque isso vai realmente me dar um indicador nós vimos na pandemia como as coisas subiram por quê porque tinha escassez então ou seja você entendendo tudo isso você consegue trazer para a sua realidade e conduzir de uma forma melhor que você falou no seta como é que eu vou conseguir negociar com a indústria lá uma quantidade x de leite e eu preciso ter argumento para ela para falar o seguinte não mas o produtor lá está te passando a tanto ou lá tem isso e tem aquilo você consegue me vender mais barato mas a ideia principal era o seguinte eu tinha que estar à frente da indústria para o pedido antes dela subir essa era a ideia cara eu tenho que olhar com o olhar da indústria porque é uma cadeia produtor indústria varejo sim eu como varejo eu tinha que estar aqui olhando para o produtor para não absorver o aumento da indústria sim e é por isso que o conteúdo geração de conteúdo é tão importante para o supermercadista às vezes o pessoal acha que um podcast é para vir aqui bater papo mas o supermercadista está atento ao que o mercado está fazendo as movimentações às vezes uma guerra no Iraque pode mudar drasticamente o custo de uma mercadoria que ele está comprando e consequentemente está vendendo citamos agora há pouco a questão do do azeite teve uma seca na Europa o que fez com que o preço aqui disparasse e assim para N outros produtos exatamente e no caso essa ferramenta o que ela fazia por exemplo o leite longa vida a cadeia de custo dele quais são os fatores que influenciam aí você tem ração animal sim você tem frete você tem vários aí essa ferramenta ela elencava os elementos que subiriam o custo do leite dois, três desses começou a subir e sabe o leite vai subir e aí eles não davam alerta vai subir leite em 40 dias aí é o que você falou aí você se antecipa à indústria e fala assim para ela manda mais três carretas de leite eles nem sabem porque você está fazendo isso eles não sabem nem porquê mas você está pedindo exatamente e ele vai te mandar no preço que está cara eu todas as vezes já cansei de renegociar custo de leite com a indústria porque eles vinham pedir pô Tiago não dá você colocou muito muito pedido o preço disparou hoje nós não conseguimos comprar no preço que está mandando cara vamos rever aí vamos tentar cara não consigo eu te bonifico aqui eu te mando isso aqui lá na frente eu pago essa conta direto acontecia direto porque o nosso volume era gigantesco eu sempre sagaz ia lá colocava cara direto 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 aí o gerente da indústria chegava para o vendedor e falou assim cara como é que você me colocou um pedido desse para dentro sabendo que o leite vai subir tantos por cento mas estava na tabela estava na tabela chegou eu mandei se vocês não vão entregar eu não vou fazer o que Tiago danadinho esse menino e o pior sabe o que que era porque o que acontece leite longa vida o cliente não tem fidelidade de marca não tem é igual ao óleo de sorte ele quer preço quer preço então você tem lá vamos citar aqui 10 marcas nacionais você tem talaque para mim que é a maior depois vem Piracanjuba vem Itambé Hércules Itambé tem Hércules tem Albolate você tem Chefa você tem vamos ver Líder Líder você tem até o próprio Ninho Jussara uma boa marca Jussara cara é mais de 10 tem muito tinha Bondolate na época Tirol você tem mais de 10 cara eu tinha um contato de 10 vendedores 12 aí eu começava o meu leilão contacto leite zap press contacto leite zap press quando subia cara 7 já tinha atualizado no mercado 2 não eu falei puta que parei esses dois não atualizou ainda botou um pedido 50 carreta 50 carreta cara porque as indústrias estavam desatentas aí eu tinha que falar mano tomara com esse cara segurar a onda porque eu já pensava ele vai desistir ele vai chamar ele vai arregar mano se ele colocar essa carreta aqui nós estourou entendeu porque muitas vezes os caras Thiago meu não tem mais produção e sei lá o que e sei lá o que para filho da mãe mas acontecia muito isso com a gente pelo volume e você vê o que é uma estrutura de compras de rede grande é totalmente diferente do médio completamente diferente totalmente diferente eu tinha 12 compradores na época um para cada categoria mas o que acontece nos grandes hoje você tem duas linhas de pensamento você separa o comprador por categoria e ele fica especialista naquela categoria sim ele vai ficar especialista em mix em custo tudo só que tem grandes redes que fazem o que tem os negócios que eles chamam de girar as cadeiras por que porque senão o cara cria vínculo com o fornecedor e nessa pode rolar propina pode rolar corrupção e uma outra coisa interessante também é que o seguinte faz com que o comprador ele consiga entender também as dores de todos os outros setores eu acredito que o principal motivo realmente desse dança das cadeiras é justamente não criar vínculo não criar vínculo porque realmente isso acontece lá no set tinha muita proposta mas em contrapartida é o que você falou você consegue fazer com que todos tenham conhecimento de todos os setores e se você também tiver uma perca você não consegue você não tem tanto prejuízo numa negociação porque de repente um comprador consegue levar por enquanto dois setores até você trazer um próximo sim e acontece gente o lance de propina em rede grande é muito é muito comum Brasil comum eu recebia muita proposta de propina posso ter uma ideia os meus compradores os 12 que nós tínhamos na época eu criei eu formei tem uma que era operadora de caixa hoje ela é compradora do Semar a menina não era ninguém na empresa a Renatinha a Renata eu fui tentar contratar ela recentemente para trabalhar com a gente ela falou Tiago ela era operadora de caixa ela falou Tiago menos de 15 eu nem saio daqui não dá nem para conversar mas formou ela dentro de casa tem outras tem outras duas três mas formou do zero tudo compra para a rede grande mas pegou eu vi o caráter eu vi a entrega eu vi tudo vem cá vamos aprender ela falou que mudou a vida dela ter ido para o comercial porque compara também é uma profissão muito legal muito gostosa você está sempre você brinca com os números você traz resultados você bate margem você bate venda é muito legal eu até falo dentro da Intressolid que a gente tem que contratar por caráter porque a parte técnica qualquer um aprende ninguém nasceu sabendo nada nem conversar nem falar então às vezes contratar por por competência técnica não é o melhor caminho justamente em situações em cadeiras estratégicas e que envolvem possibilidades de desvios de conduta sim 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 e acontece muito em todos os ramos acontece às vezes o pessoal acha que acontece isso só na política não o supermercado de médio porte não acontece isso porque geralmente é o dono que compra ele não vai querer comprar a propina para ele mesmo mas quando você está em uma rede gigantesca as possibilidades são imensas disso acontecer imensas e eu tentava policiar formando compradores então eu não contratava compradores de mercado eu só formava justamente para ter garantia que dentro da minha gestão isso não iria acontecer essa era uma preocupação minha certo então beleza vamos lá beleza nós já falou de vendas já falamos de precificação já falamos de compras sobre precificação vamos voltar só para encerrar a parte de precificação fala um pouco da maior a especialidade da InterSolid em precificação o que tem de bom dentro para o dono de mercado fazer margem mesmo e ver dinheiro rápido quando contratar a InterSolid bom são dois fatores aqui um fazer dinheiro rápido o outro as possibilidades de precificação hoje nós temos sete tipos de cálculo de margem lucro contribuição markup markdown markup com diferença MS margem líquida e com base no PMZ você opta o que é PMZ para o dono de mercado saber preço margem zero aquele preço que eu vendo e empato não ganho nem perco pago os impostos pago mercadoria e morreu ali tá eu opto por um desses sete claro que eu vou definir minhas margens margens no subgrupo da minha loja posso ter margens prioritárias para produtos específicos às vezes um produto ele está dentro de um subgrupo mas a margem daquele subgrupo não encaixa naquele produto eu tenho uma margem para aquele produto ou maior ou menor do que o subgrupo como um todo com base nisso entra-se a regra de precificação entra-se a regra de pricing o que é notável sensível a preço regular compensações de ofertas arredondamento de preço arredondamento Rodrigo isso é muito importante para deixar a gente até costumo dizer para deixar a etiqueta bonita eu quero finalizar com zero cinco nove cinco e nove zero e nove quando eu vejo o supermercado é precificado com três quatro quatro é estranho então você já determina isso que faz também lá ele se incorpora no cálculo de margem para arredondar a sugestão claro que pode continuar eu vou dar um corte aqui ele se incorpora na margem para dar sugestão claro que é uma sugestão o supermercadista acata ou não ele tem a liberdade por isso que eu tenho a margem sugerida e a margem praticada não é porque eu quero 32 em um determinado produto que eu estou trabalhando com 32 posso estar trabalhando com 29 35 e por aí vai é mais um ponto muito legal para gerar margem rapidamente vamos assim falar nós falamos hoje aqui sobre uma compra excessiva certo e eu comprei muito uma determinada mercadoria uma determinada seção seja como for vai me faltar dinheiro isso é óbvio para comprar um produto o Rodrigo acabou de citar agora eu preciso comprar chegou ao final do mês vou comprar inseticida e acabou o dinheiro eu vou entrar em banco vou antecipar cartão que é um péssimo negócio até pela pela margem pelo desconto que vai haver é legal que eu faça dinheiro rápido um relatório de ocorrências eu consigo fazer um filtro onde eu trago por exemplo só mercadorias que eu tenho uma boa margem eu tenha por exemplo um bom fluxo de de venda de venda média né para eu trazer quais são esses itens e talvez promocioná-los já que eu tenho uma boa margem eu consigo tirar um dois três porcentinho daquele produto e promocionar mantendo uma margem ainda saudável e fazer já que é um produto que sai com muita frequência fazer com que ele seja promocionado seja vendido ainda mais rápido trazendo caixa para minha loja e da mesma forma enxergar mercadorias que eu tenho uma venda média alta mas eu tenho uma cobertura baixa de uma determinada sessão e eu preciso então comprar essa mercadoria porque se ela acabar eu vou deixar de ter margem e se eu comprá-la eu sei que eu vendo rapidamente faço caixa rapidamente então tudo isso eu consigo de forma estratégica enxergar um relatório de ocorrências gerar desse resultado um checklist e esse checklist usar para uma promoção para uma cotação para o que quer que seja eu não preciso de um resultado de um relatório imprimir anotar gerar excel eu posso dentro da ferramenta usar esse número esse dado em uma outra ação então isso é muito legal muito bom Beto muito bom certo vamos agora já encerramos o que o dono de mercado tem que olhar gente eu esqueci de avisar vocês o Dimas não está participando do podcast porque infelizmente ele está com dengue está se recuperando e vamos falar do nosso patrocínio não precisa nem falar do interessante de hoje pelo amor de Deus depois dessas aulas que esse cara está andando não precisa nem divulgar vocês aqui no podcast vamos falar hoje só da Superfood Contábil contabilidade especializada no supermercado do Leonardo perito contábil reduziu o nosso imposto de 55 a 60 para 25 e 30 cara está fazendo recuperação de crédito para nós também usando laudo de energia dentre outros laudos está aqui o logo deles procura ele aí e super indicado InterSolge não precisa falar os caras daqui já estão dando uma aula de supermercado você nem fala que os caras de TI fala que os caras são de gestão de supermercado vamos lá então o dono de supermercado acordou ele vai olhar vendas ele vai olhar precificação ele vai olhar precificação e margem ele vai olhar compras certo agora esse próximo item eu vou falar um pouco está ligado a compras também que é estoque certo o estoque cara é o grande desafio do dono de supermercado porque depende de muito de pessoas e de processos para manter o estoque exato então o primeiro papel é ter o estoque correto é igual a análise de vendas o primeiro papel é ter o mercadológico correto para grandes redes isso não é um problema você já chega a uma casa lá o cara é seu mercadológico de média para o médio para o pequeno é uma grande dificuldade que eu vejo dele ter no minimamente o mercadológico correto depois minimamente o estoque correto e para mim estoque é essencial estar correto porque sem estoque você não consegue comprar e você se referra ao seu fluxo de caixa geralmente quando nós iniciamos o trabalho de consultoria a primeira coisa que nós olhamos que eu vou tentar olhar é o estoque do cara porque já tem muito dinheiro no estoque como eu falei o estoque é um problema silencioso o cara vai comprando vai comprando vai comprando e os maiores erros na maioria das vezes não está na curva A curva A você resolve fácil aqui mas no curso foi embora curva B e C então você vê muito estoque excessivo na curva B e C inclusive o meu sonho lá no CETA quando nós administrava 50 lojas era ter o estoque tão correto a ponto de eu acatar a sugestão do sistema quando chegar a isso é o ápice é o sonho por quê? e dá para um mercado menor fazer isso porque você vai ganhar tempo porque o que você tem que fazer? curva B e C até mais a C você tem que comprar por sugestão do sistema então para isso você vai precisar ter o quê? o estoque ajustado e uma média de sistema e uma média de venda correta acabou você vai lá no gerador de compra na Air 3Sod e fala eu quero comprar produtos desse fornecedor aqui me dá a sugestão de pedido ele vai lá 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 imprimir o pedido dá para o fornecedor você não perde tempo curva A alguns da B você negocia a sua energia o dinheiro está na negociação mas você só chega nesse nível de excelência se você tem uma cultura de estoque correta para isso você vai precisar de treinamento de pessoas e de processos como vocês veem pelo lado da ERP essa dificuldade do dono de supermercado ter o estoque correto? quando você falou cultura de estoque eu acho que já resumiu todo o assunto porque é comum até o pessoal falar assim ah que dia que a gente vai virar aqui a ferramenta quando a gente fecha um negócio vai ser por exemplo dia 1º de junho então eu já vou fazer lá para o dia 29 30 um inventário não faça que você vai perder mas não é perder pela migração é porque se você não tem processo hoje bem definido eu faço inventário hoje daqui a dois dias está furado é comum você chegar por exemplo em uma loja em um supermercado para bater um papo até visitas supermercadistas nossos e que são clientes nossos o cara vai te oferecer às vezes uma água vai ó fulano vai lá pega uma água pega um pão de queijo traz para a gente se simplesmente for lá pegar essas quatro garrafinhas d'água colocar na mesa pegar ali 500 gramas de pão de queijo e não fizer o devido lançamento de uso e consumo de perda seja lá o que for acabou e assim ó dentro de tudo isso que o Beto mencionou e que você também falou Tiago eu acho que eu posso não falar afirmar mas eu acredito que o grande problema vamos dizer assim o grande câncer realmente no supermercado acaba sendo o estoque porque é onde realmente o seu dinheiro está ali é ele quem vai fazer você gerar dinheiro então você gastou dinheiro para colocar ele lá no seu depósito e é ele quem vai fazer você gerar dinheiro se você não consegue realmente fazer uma compra adequada com giro de estoque ou seja com tudo que nós já mencionamos até aqui você realmente está perdendo dinheiro se você não tem um controle de estoque efetivo você está perdendo dinheiro e aí é o que você falou os produtos de curva A o giro é muito rápido então ou seja ele não fica parado no meu estoque eu compro vendo é muito mais fácil eu ter ruptura de produtos de curva A do que eu ter excesso de estoque se nós analisarmos dentro do nosso RP nós temos um relatório lá que chama análise de estoque 99% dos clientes curva A tem pouco estoque cobertura baixa curva B mais ou menos curva C estoque para mais de 90 dias e aí você fala assim pô mas por que que eu tenho curva C tudo isso de estoque porque são produtos de pouco giro e o comprador está passando toda semana e aí eu não tenho meu estoque o que eu faço compro mais compro mais e compro mais aí o comprador passa lá na loja eu vi lá vou te mandar duas caixinhas está precisando um exemplo que eu gosto de falar muito hoje poucos supermercados vendem cigarro mas cigarro alguém negocia cigarro não preço é tabelado você só consegue preço de custo se você comprar muito mas o que o pessoal faz com o sistema normalmente tira um relatório de gestão entrega para o vendedor e fala assim está aqui é isso que eu quero e aí é sobre o sistema mas por que controle de estoque de cigarro é muito rigoroso normalmente fica num lugar fechado separado alguém tem que entregar então ou seja a chance de ter um problema ela é muito maior ou muito menor desculpa então ou seja eu não fico perdendo o tempo negociando eu simplesmente tiro um relatório de gestão do sistema e entrego para o cara ou seja se realmente existir uma gestão de estoque aí nós até brincamos em demonstração em treinamento o pessoal pergunta o sistema controle de estoque não o sistema não controla o estoque o controle de estoque é você é a sua gestão são as pessoas que trabalham com a prevenção em perda com a gestão de estoque com o inventário o sistema é um meio uma ferramenta o sistema ele vai receber um input de dados e vai te trazer informações né eu há alguns anos atrás quando eu ainda fazia um trabalho de consultoria nos clientes para que o sistema fosse implantado de maneira correta para que o pessoal realmente conseguisse usar a ferramenta na sua totalidade muitas vezes nós acompanhávamos alguns processos de inventário e no dia seguinte tinha produto com estoque negativo e aí você ia ver você fala espera aí estão vendendo num código lá na frente de caixa que não é o que eu dei entrada aqui ou entraram com o código de uma mercadoria de um produto e na realidade lá está saindo outro né isso acontece muito por exemplo com mudança de embalagem né então seja mudou a embalagem vou citar um exemplo aqui do Nescau era aquela embalagem em espiral não tem mais ela então seja só que se a referência do fornecedor ele manteve a mesma e o pessoal da entrada de nota não atualizou não corrigiu eu vou entrar com o produto no estoque do espiral mas na hora que eu estiver dando baixo eu vou estar vendendo na hora que eu estiver passando no caixa eu vou estar vendendo outro produto isso vai estar negativo ou seja isso é um trabalho de dia a dia um produto que eu tenho lá menos de duas três unidades no estoque eu preciso olhar provavelmente eu não tenho tiraram lá da área de venda e isso influencia no que? no cálculo de venda média porque está falando que eu tenho estoque eu não estou vendendo a mercadoria diminui minha venda média não sugere para mim comprar ruptura de mercadoria ou seja toda a operação ela tem que estar muito bem alinhada e é o que você comentou para que as coisas fluam da melhor maneira possível o sistema é realmente o final é onde eu vou receber esses dados e depois eu vou analisar mas toda a operação aqui ela precisa estar funcionando muito bem muito bom muito baita conteúdo sobre o estoque você tem dois pontos primeiro que é manter ele correto e depois dados que tem informação o que você faz com ele isso aí quando eu era do CETA pensa administrar o estoque de 50 lojas eu como gerente comercial era responsável pela logística pela compras e por 3 segmentos de vendas era impossível administrar sem tecnologia e sem controle de estoque então todos os dias que é o que você tem que fazer esse podcast é o que eu tenho que fazer quando acordo pela manhã na gestão do meu supermercado então todos os dias eu olhava o que tinha de estoque negativo e procurava entender porque que aconteceu aquilo provavelmente algum erro operacional então eu tinha que reduzir o estoque negativo e eu observava o que que eu tinha de produtos a 5 dias 10 dias sem vendas que eu tinha estoque então teria que a equipe teria que ir de uma determinada loja verificar aquele produto porque que ele não estava vendendo se era estoque virtual ou ele estava fora da área de venda relatório de produto sem venda guarda esse relatório aqui relatório de produto com estoque negativo você olhar esses dois você vai remediar um problema já criado da falta de gestão de estoque você vai começar a remediar isso não resolve o problema então todos os dias eu recebia relatório desses dois itens das 50 lojas e agora olha outro ponto importante eu lá da central eu tinha um outro relatório que era dos top 100 produtos coca-cola óleo de soja lisa margarina quali leite moça detergente IP homo eu elenquei 100 e desses 100 produtos se um produto não vendesse no dia anterior em uma determinada loja eu recebia um relatório automático no meu e-mail loja 41 dos 100 Tiago 7 não vendeu loja 35 dos 100 8 não vendeu e aí eu entrava em contato na loja por que você não vendeu coca-cola ontem nesse relatório tinha também uma aba estoque que dizia que a loja tinha estoque porém não vendeu eu já cheguei a encontrar como era tacarejo loja que não vendeu uma unidade de coca-cola num dia porém tinha um pallet no aéreo por incrível que pareça a operação não abasteceu coca-cola o dia inteiro e aí nós perdemos dinheiro em casa dinheiro estava em casa essa é a ruptura mais doída que existe e isso acontecia depois desse episódio nós contratamos uma ferramenta que ela monitora a ruptura baseado na média de venda o que essa ferramenta faz se a cada 5 minutos nós vendemos uma coca-cola quando passou 7, 8 minutos ele apita num num coletor e por dizendo que a coca-cola não vendeu já passou do tempo médio de venda para o repositor ir até a coca-cola e ver o que está acontecendo está desabastecida acabou vai no depósito ele só para de alertar quando você bipa na coca-cola é sinal que você resolveu o problema deu 5, 10 minutos não resolveu o problema sobe a alçada para o encarregado sobe a alçada para o gerente e aí tudo isso foi para minimizar rupturas porque era muito comum perder venda com produto no aéreo encerrando o ponto de estoque o que você vai ter que ver estoque negativo produto sem vendas e você vai ter que mapear todos os processos que distorcem estoque cadastro de produto saída de produto aquela operadora de caixa que pega aquele tang 15 sabor o cliente comprou diferente ela pega coloca 15 e passa um único sabor aquilo ali fudeu o seu estoque certo todo operador de caixa faz isso você vai ter que treinar o operador de caixa você vai ter que treinar o fiscal de caixa use e consumo aquele produto que você usa para o uso e consumo não dá baixa enfim produção para vender produto transformado seja a rotisseria tudo você vai ter que mapear um checklist de produtos de ações que distorcem o seu estoque após feito isso você vai fazer inventário qual é o propósito final disso para você começar a entender o seu excesso de estoque e onde você tem capital capital de giro parado dinheiro parado aí você vai tirar um relatório de ABC de estoque o que eu tenho acima de 30 dias aí o sistema no caso aqui intersolid ela vai te dar o valor de dinheiro parado cara esse número é horripilante é onde está seu capital a partir do momento que você começa a resolver isso e definir uma cobertura média de estoque e fazendo aquele giro você começa a não mais mandar dinheiro de volta para o estoque e ficar pagando boleto com a mercadoria em casa fazendo somente essas ações então aí nós resolvemos o problema de estoque ótimo certo que aula essa é uma baita aula agora vamos estamos encerrando já estamos no antepenúltimo item ruptura então agora nós só falamos de excesso 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 que é o que fode o cara fode o caixa do cara a ruptura é outro problema mais silencioso porque você esse relatório eu buscava também lá porque o que acontece você não vê o dinheiro que você perdeu pela ausência do produto e o maior problema não é a ausência daquele item que eu deixei de vender porque muitas das vezes eu não deixo de vender apenas o item que teve ruptura eu deixo de vender uma cesta toda eu falo isso com muita frequência eu vou fazer um risoto em casa um hambúrguer em casa se eu não encontrar um item do que eu quero eu deixo toda a cesta eu vou numa outra loja porque eu não vou entrar na fila duas vezes fila de açougue fila de caixa eu vou e resolvo tudo num lugar só então eu aquele pão falo muito sobre isso aquele pãozinho da Vic Bold uma embalagem vem quatro pãezinhos de hambúrguer um pãozinho mais enxuto eu gosto daquilo lá por exemplo pra fazer um hambúrguer em casa é o item que por ser um item com uma de ser perecível e ter uma validade muito curta e é um item de venda muito ocasional é é frequente que você não encontre na loja porque as vezes quando a pessoa vai pra comprar ela compra duas três quatro pacotinhos só que as vezes a pessoa fica uma, duas, três semanas sem comprar um mês dois meses sem comprar só que quando ela vai ela compra bastante e as vezes zero estoque da loja então o primeiro item que eu vou se eu não achar o pão eu não compro a carne moída eu não compro bacon fatiado que tem um alto valor agregado eu não compro uma cerveja um pouco mais premium que eu vou fazer eu gosto ali não compro uma batata frita não compro um ketchup Heinz não compro mais nada cara isso é sensacional Beto essa é a ruptura que você sofre as consequências da venda de outro dos produtos da cesta da receita cara essa é uma perca terrível 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 e tem outros tipos vamos lá como o consumidor pensa produtos de commodities óleo de soja leite longa vida eles migram entre marcas então as vezes você pode não perder a venda ele migra porém tem aquele tipo de produto vamos lá eu tenho um produto que o cliente migra esse pode até passar ponto um as vezes não as vezes você vai encontrar o cara fiel ao leite talaque fiel ao leite jussara fiel ao arroz camil fiel ao óleo lisa mas é menos essas categorias geralmente migram ponto aí não é tão grave ponto dois que é quando o cliente é fiel a uma marca exemplo amassante down ou momo de ação detergente p leite moça esses clientes que são fiel a uma marca não migra você perdeu a venda ponto três produtos que não tem substituto esse aqui é o pior que não tem outra marca o cliente não substituto quer que eu dou exemplo Nutella você perdeu a venda na Nutella ele não comprou outro não existe outra Nutella Nutella olha esse nome Rap 10 não existe concorrente do Rap 10 ainda a viva que o banco soltou mas não chega nas pés quer ver outros exemplos Schweppes não tem substituto vamos lembrar outros aqui Schweppes H2O geralmente não tem deixa eu lembrar Gatorade até tem outros isotônicos mas Gatorade está muito longe consumidor de Red Bull só de Red Bull ele não vai comprar aqueles energéticos dois litros então você tem uma série de produtos que eles têm tribos você perdeu a venda se você não tiver e ele vai para o seu concorrente e a ruptura de supermercado ela é diferente por esse outro fator a pessoa está com vontade na hora se você não tem o produto na hora ela não vai comprar amanhã é diferente você vai comprar um pneu para o seu carro você chegou lá na loja não tem o pneu você vai comprar o pneu de qualquer jeito amanhã o ventilador você vai comprar amanhã a vontade do cliente de comer você perdeu ali na hora acabou aquela venda não vai voltar atrás então esse produto esse outro item você perdeu já era e aí tem o que o Beto falou que é o produto que compõe uma receita você tem o bolo você tem o pavê você tem uma série de produtos que compõem uma receita você perdeu um dali o cliente laga eu já vi carrinho da receita inteira faltou o item o cliente deixou eu costumo falar não brinca com a fome do consumidor porque é a pior coisa você falou se o cara quer comer ele quer naquele dia ele não vai querer amanhã fazer a receita que ele havia se programado para fazer hoje ele às vezes passou a tarde inteira imaginando que ele ia jantar ele só quer passar na tua loja pegar o que ele precisa embora fazer a janta dele ou almoço seja lá o que for então é uma frustração para o cliente quando ele não encontra e se ele precisa ir para uma outra loja ai da gente se ele criar o hábito de consumo de ir naquela loja se ele gostar de alguma coisa é um sorriso do atendente do caixa que deu para ele e fez o dia dele mais feliz é o bom atendimento de um ajudante de loja ali que ajudou ele a encontrar um produto que ele estava procurando às vezes por causa de um mísero produto empurrou o cliente para a concorrência eu dei de mão beijada e ai dentro de todos esses pontos que vocês citaram entra a questão e ai de gestão e de inteligência e de sistema que é o que você comentou Tiago que você fazia no CETA é você tirar relatório todos os dias para verificar produto que eu tenho em estoque que eu não estou vendendo produto que eu tenho venda média abaixo ou produto que eu tenho 3, 4 unidades mas eu tenho uma venda média elevada é eu verificar produtos com cobertura menor de 7 dias ou de 10 dias porque ai eu consigo através desses relatórios diários desses alertas ou de painéis ou do próprio BI eu consigo minimizar essa ruptura vou zerar a ruptura? acho difícil porque as vezes o repositor não abasteceu a mercadoria as vezes realmente está em falta essa mercadoria e ai o que você falou ah produtos similares vamos dizer assim um arroz um feijão um óleo as vezes a pessoa vai trocar de marca mas produtos exclusivos ou que realmente não tenham substitutos ou que os substitutos eles realmente ainda não conseguiram alcançar o patamar do top em mercado o exemplo da Nutella igual você citou você vai perder venda você vai perder venda e como é que eu vou conseguir suprir isso? realmente analisando via sistema relatórios para que eu consiga minimizar esse impacto verificando produtos que eu tenho poucas unidades ou produtos que eu tenho uma venda média alta e que a cobertura é pequena que eu sei que vai acontecer e ai lógico trabalhar isso junto com o setor de compras para que ele também faça esse trabalho no momento que ele está negociando com o fornecedor muito bom então relatório para você tirar quando você acordar cobertura de estoque até 10 dias para ver o que está acabando e produtos que já entrou em ruptura e o custo dessa ruptura não vendida é ai que vai doer na alma na sua alma você vai falar cara se eu tivesse tido esses produtos eu teria faturado x mil a mais esse relatório eu usava para cobrar comprador no setor então não era só sobre o excesso batia muito no excesso mas era também na falta então você tem só a categoria você está comprando cara faltou Nutella se eu tivesse a Nutella em estoque 3 dias até o fornecedor abastecer quanto de dinheiro eu perdi na Nutella esse valor começa a gerar dor e que era um problema silencioso que você não via quando você começar a ver o dinheiro perdido você vai começar a ter mais disciplina para resolver e não deixar acontecer melhor é prevenir olha a cobertura de até 10 dias para não deixar faltar mas se faltou qual era o valor do meu prejuízo pensa um mês inteiro se tinha um relatório de perdas de vendas por ruptura quanto de dinheiro você perdeu só isso numa RP já paga mensalidade da RP fácil não é Roberto paga e sobra muito ainda e sobra muito ainda certo legal gente vamos agora finalizar os dois itens que é os mais financeiros que é DRE cara DRE na verdade você faz ela quando você fecha o mês mas a DRE para mim eu olho como onde você vai olhar a venda a margem de contribuição suas despesas lucro líquido ponto porém na DRE você faz o controle e a gestão da despesa você vê para onde está indo as suas despesas então um ponto que você tem que monitorar sempre é o controle das suas despesas e a DRE é onde garante se você vai ter lucro ou não muitos dos supermercados de médio para pequeno porte não sabem nem o que é a DRE nem fazem uma DRE e já eu aconselho que a DRE seja preenchida diariamente paguei a quantidade de energia para qualquer DRE para que isso você tem que ter uma projeção mensal de DRE futura e ver depois se as despesas estão compatíveis com a DRE que você montou porque tem despesas que são oscilantes energia oscila imposto oscila se você comprou muito no mês você paga menos ICMS se você comprou pouco seu ICMS seu piso e cofre sobe então se você está olhando a DRE ali continuamente diariamente cara você vai viver com a bússola na mão entendeu é inclusive como você mencionou de lançar as provisões dentro do do InterSolid RPE você tem um orçamento então você tem o DRE que é onde você vai analisar o dado já vamos dizer assim efetivado e você tem o orçamento onde você coloca todas as suas provisões você coloca as suas provisões de venda ou seja o que você imagina de venda de dinheiro cartão de crédito PIX convênio ou seja você provisiona o que você imagina de contratos comerciais que você possa gerar com o seu fornecedor e aí lógico vem aí o que dói o que você precisa gerir aí com com bastante afinco que são as despesas né despesa com pessoal despesa com imposto né e aí vem as despesas com mercadoria depois vem as despesas com pessoal depois vem as despesas financeiras depois vem as despesas com com manutenção do negócio do supermercado e aí o final é o lucro né quando você trabalha o orçamento e você faz isso né estamos aqui em 2024 que você chegou lá em dezembro de 23 né em janeiro de 24 você analisou realmente todos os dados que você tem e do que você realmente realizou tanto de faturamento quanto de acordo comercial receitas financeiras como todas as despesas que você teve e aí você monta isso pega o que realmente vai ter de reajuste com relação a IGPM inflação você projeta isso para 24 você entra muito mais preparado financeiramente já tendo uma ideia do que você precisa fazer para o restante do ano vão acontecer imprevistos vão mas eu tenho certeza que você vai estar muito mais preparado para poder tomar as decisões porque você já planejou tudo isso antes então quando você orçou tudo que você fechou março agora de 24 que você foi lá e tirou o seu DRE você sabe como o Thiago mencionou para onde foi o meu dinheiro e aí dentro do RP se você realmente fizer todos os lançamentos e ele tem todas as receitas você no final só vai lá tirar o relatório e saber que no final eu tive um lucro financeiro de X reais legal quer agregar alguma coisa mas está de boa não tem nem o que eu falar mais depois do que o Rodrigo disse certo e o último tópico e para mim um dos mais importantes é o fluxo de caixa é você saber só a liquidez do dia e se você tem um fluxo de caixa tudo que costuma entrar de dinheiro dia a dia a média de recebíveis versus o que você tem a pagar todos os dias isso exige um controle de lançamento dos seus boletos lançamento das suas despesas não dá para fazer isso na mão você precisa de uma ferramenta para fazer isso e você poder ver daqui 30 dias como é que vai estar a situação do seu caixa cara isso não tem preço e você poder tomar ações antecipadas e não ser surpreendido por um desencaixe porque você comprou a mais você poder tomar ações como sub-venda num dia de um alto fluxo de boletos de pagamentos você poder segurar as compras num determinado tempo você poder negociar com o fornecedor um prazo maior porque você está passando num período de desencaixe financeiro cara você só consegue isso com o fluxo de caixa e o fluxo de caixa você tem que olhar diariamente para poder fazer uma gestão de caixa então depois de tudo isso o seu caixa tem que começar a subir certo depois de você olhar todas as manhãs esses sete indicadores certo a gente já falou bastante hoje até sobre tudo que está envolvido entre estoque compra venda margem está linkado a verba de comprador a fazer dinheiro rapidamente com mercadoria parada e tudo isso impacta o meu fluxo de caixa e esses lançamentos que você citou dentro do me recorde o nome Rodrigo agendador de financeiro que nós temos agendamento de contas de títulos eu consigo já provisionar por mais que vão existir variações em conta de energia elétrica conta de telefone folha de pagamento eu provisiono essa média para eu ter embasamento para que meu fluxo fique o mais próximo possível daquela minha realidade quando o título entrar ele vai identificar que eu tenho um provisionamento esse agendamento de título realizado e vai perguntar se eu quero substituir ótimo está alinhadinho um pouco está amarradinho com isso eu consigo determinar volume financeiro de verba para comprador e fazer com que tudo funcione muito bem engrenado sem que eu compre demasiadamente sem que sobre estoque parado no meu depósito fazendo as engrenagens girar da maneira com que realmente devem ser é mas esses são pontos que o Beto mencionou e que assim eles são os macros vamos dizer eu vejo que o que afeta realmente o fluxo de caixa do supermercado e aí o Thiago tocou num ponto que é interessante que é o que lançar todos ou todas as movimentações financeiras muitas vezes eu chego o fiscal de caixa quebrou uma chave preciso fazer uma cópia de chave eu preciso arrumar o pneu da moto do caminhão e aí o pessoal vai tirando esse dinheiro às vezes do caixa do fundo de troco às vezes ou da própria tesouraria e o pessoal só vai realmente retirando esse dinheiro não faz um lançamento muitas vezes o proprietário decide comprar alguma coisa de cunho pessoal e aí acaba usando o dinheiro do negócio para fazer aquela aquisição e aquilo ali não é lançado em lugar nenhum e no final das contas quando ele vai ver ele olha o DRE e o sistema está falando que está sobrando dinheiro e ele fala assim pô mas eu não estou com esse dinheiro aqui na minha conta e nem no cofre aqui na tesouraria mas por quê? porque ele não lançou porque ele realmente não teve esse cuidado de fazer todos esses lançamentos de ter esse controle quando eu falei de orçamento e o Beto mencionou agora quando você provisiona e agenda todas essas despesas você provisiona também em alguma categoria ou subcategoria uma despesa emergencial ou que você entende que é eventual não é recorrente no nosso agendamento tem lá despesas fixas e variáveis então eu tenho como mensurar isso depois e analisar através de relatórios para que realmente eu consiga fazer a máquina andar se nós formos trazer por exemplo para a nossa vida pessoal se você realmente quer ter uma gestão financeira você precisa ter uma reserva de caixa ali para que você que aí seria uma reserva de emergência para que caso você seja demitido caso você tenha algum problema financeiro você consiga realmente se manter e é o que o Tiago falou eu preciso ter um fluxo de caixa saudável e aí sim talvez até ter um caixa de emergência para que eu consiga num eventual problema numa pandemia ou numa greve de caminhoneiros igual teve eu ter dinheiro para poder comprar vista para poder comprar no concorrente ali ou para poder realmente segurar um aumento demasiado por exemplo sem que eu realmente comprometa a parte financeira da empresa então se eu ter realmente essa reserva para que eu consiga manter o giro da empresa funcionando eu acho que é o ideal e é o que o pessoal precisa buscar e lançando isso dentro do do RP você vai conseguir controlar ainda mais não vai ter realmente surpresas no final muito bom Rodrigo gente Minos gostaria de agradecer agradecer ao Beto por ter aceitado esse convite agradecer ao Rodrigo pela primeira vez aqui com a gente deu uma aula os meninos vieram contribuir deram uma aula de gestão sete indicadores que você tem que fazer quando você acorda agora você vai ficar até dez horas da manhã só vendo esse indicador para começar a trabalhar meninos muito obrigado Beto eu que agradeço mais uma vez o convite a abertura é sempre um prazer estar aqui contribuindo também com a comunidade dos supermercadistas no Brasil e estar contigo é sempre vamos dizer assim uma pós-graduação que a gente recebe no dia então quando precisar pode contar com a gente quero sempre estar aqui legal Rodrigo gratidão também por ter aceitado o nosso convite aí é eu que agradeço o convite imensamente feliz em poder participar gera aquele nervosismo no começo né no primeiro podcast mas foi bem legal eu acho que o assunto ele é bem relevante para o supermercadista eu acredito que são conteúdos assim que vai fazer com que a nossa cadeia de 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 varejo ela fique cada vez mais consciente consiga trazer produtos de qualidade atendimento de qualidade para o para o consumidor que eu acredito que é o nosso objetivo aqui maior e lógico né que ele realmente tem a rentabilidade e lucro tá agradeço mais uma vez parabéns pelo pelo podcast pelo conteúdo que você tem gerado e agregado aí para os milhares milhões de supermercadistas aí no Brasil e acho que no mundo também legal tá isso aí gente esse aqui foi mais um podcast desenho a supermercado e é isso é nóis e é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri